Obrigado. 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 Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta tarde. Cumprimentando os senhores advogados e partes. Obrigado. aos colegas Rubem e Sebastião Moraes, senhoras servidoras, e não tendo havido nenhuma objeção até o momento, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Serão adiados pela ausência justificada da desembargadora... Desembargadora, eu queria também pedir adiamento do PJE, tá? Eu vou remetê-lo. Serão adiados o PJE, a pedido da desembargadora Nilza, e o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, que pediu de vista de sua excelência desmagadora Maria Helena Povos, que não comparecerá por... não comparecerá justificadamente. E ela também aguarda a continuidade do julgamento do 13, não estando presente, fica também automaticamente adiado. Sr. Presidente, pela ordem... Pois não. Eu acho que nós podemos julgar o 1. O 1, sim. O 1 nós podemos... Eu só anunciei do 2 em dia. Ah, porque ela já proferiu o voto, todos já proferiram... Aquele 1 que você sentiu... Exatamente. É da desembargadora Nilza, do PJE. Ah... O 1 da pauta geral... Ah, perfeito. Ah, tá. Perfeito. E também serão retirados a pedido do relator, o desembargador João, o 41, o 46 e o 29. E antes de dar efetivamente início à sessão, nós registramos com satisfação a presença dos acadêmicos da Faculdade de Direito do Univag, que realizam estudos, visita guiada de estudos a este tribunal, sob a coordenação do professor Jefferson Pessoa. Sejam professor e alunos, bem-vindos. Anuncio o 1 da pauta geral. Um daqueles casos em que a decisão não foi unânime e foram convocados os desembargadores Sebastião e Rubens. Adiada a conclusão para a aplicação da técnica do artigo 942 do CPC, eu estou lendo para que os acadêmicos tenham conhecimento. O relator e o vogal votaram pelo desprovimento do recurso e a primeira vogal votou pelo provimento parcial. Eu indago se o advogado está presente e deseja novamente fazer a sustentação para que os desembargadores convocados tenham mais subsídios para proferir os seus votos e vossa excelência tem a palavra. Eminente presidente, também relator, desembargador João, o segundo vogal, desembargador Maria Doutides, que não faz parte do julgamento, mas tenho a honra de cumprimentá-la, desembargador Sebastião e desembargador Rubens, convocados por força do artigo 942 do novo CPC. Boa tarde aos acadêmicos, aos colegas de plenário, boa tarde. Silêncio, presente caso, trata-se de uma ação de compra, rescisão de compra de imóvel adquirido na planta de uma construtora. E foi assinado o contrato em maio de 2011, onde o apelante ingressou em estande de vendas, sem contratação de corretor preteritamente, e foi atendido por um corretor de plantão que estava no local. Então, fez-se a escolha de uma unidade de imóvel, e essa unidade de imóvel deu-se a entrada, então, no valor de R$ 25 mil, um empreendimento, então, adquirido pelo importe global de R$ 254 mil. Feito isso, em maio de 2011, a partir de junho de 2011, deveriam ser emitidos boletos sucessivos e mensais para pagamento das parcelas. Esses boletos não foram entregues, nunca foram encaminhados, e ensejou-se em uma análise aprofundada do contrato, aonde o apelante também verificou a cobrança de taxa de corretagem. É o resumo, o sucinto dos fatos. E agora eu queria pautar em alguns pontos, eminente relator de votos, proferido por vossa excelência, que data máxima vênia até a parte de discorda, mas tenho... A excelência se ativesse aos fatos e não tecesse considerações nos votos, e os votos serão considerados ou não pelos desembargadores... Claro, sim, excelência. Eu só fiz o destaque em razão do artigo 942, parágrafo 2º, que vossa excelência tenha o poder de alterar-se assim com o VI. Então, feito essas ponderações, excelência, eu queria destacar dois pontos. Primeiramente, no que tange a entrega dos boletos. Os boletos não foram entregues em tempo pela construtora. Aonde? No processo, tem um e-mail que o apelante apenas comunicou à construtora via e-mail para formalizar a comunicação, que já ocorria preteritamente via telefone, em novembro de 2011. Segundo consta, no entendimento da sentença, é que foi, em razão desse lapso temporal, de maio de 2011 até novembro de 2011, comunicado realizado pelo apelante via e-mail, já estaria o apelante em atraso com as parcelas, motivo que este não seria um fato, este eu digo a ausência de entrega dos boletos, não seria o fato ensejador para a rescisão do contrato por culpa da apelada. Porém, em audiência de instrução e julgamento, o depoimento da testemunha, que é o corretor que vendeu o empreendimento, ele é claro e enfático ao dizer que, sim, houve contato telefônico com a apelada, através de sua gerente administrativa, senhora Paloma, inclusive na mídia gravada da audiência de instrução e julgamento, ele aponta à senhora Paloma, que estava presente em audiência como preposta da construtora, que vários contatos telefônicos desde junho de 2011 teriam sido feitos. Portanto, muito embora no processo conste apenas e-mail emitido em novembro, os contatos telefônicos no qual não se pode realizar gravações, porque seria prova ilegal, eles foram realizados e confirmados pela testemunha compromissada nos autos. Então, não há dúvida de que a construtora errou e atrasou a emissão de entrega dos boletos. Concomitantemente a isso, existe a confissão ficta da construtora em contestação, no qual ela assume que não houve a entrega dos boletos, só que ela atribuiu culpa aos correios. Mas ela não juntou prova sequer da emissão, do AR negativo da emissão desses boletos, ou seja, a total ausência da entrega desses boletos. Motivo pelo qual se enseja a rescisão do contrato neste ponto pela ausência de entrega aos boletos. E peço permissão para ver o artigo do contrato, que no seu item 3F, ele fala que é, no quadro resumo, ele fala que é de responsabilidade da construtora entregar o boleto, no caso hora apelada, e do apelante, efetuar o pagamento. Corrijo, F1, cláusula F1. Folhas 47 dos autos. Portanto, não existiu entrega de boleto, e existiu sim procura para emissão desses boletos, desde o primeiro mês, junho de 2011, mês que se iniciou o atraso da entrega dos boletos. busca essa realizada através do corretor, via contato telefônico, direto com a construtora, conforme depoimento do corretor em audiência de instrução. O outro ponto que se enseja à questão da rescisão contratual, é no tocante à cobrança ilegal da taxa de corretagem. A taxa de corretagem, nós sabemos, segundo o entendimento do STJ, em recurso repetitivo, de que é possível transmitir a cobrança dessa taxa de corretagem para o consumidor final. Esse julgamento do recurso repetitivo, peço permissão para ler, foi do ministro Sanseverino, do STJ, no qual o julgamento ocorreu no dia 24 de agosto de 2016. friso que o presente contrato objeto da LIDE, ele foi assinado em 2011. Então, o STJ ainda não tinha entendimento pacífico nesse sentido. Porém, o STJ, o ministro, o relator, ao proferir sua decisão em relação aos recursos repetitivos sobre a transferência da responsabilidade do pagamento de taxa de corretagem aos consumidores, peço permissão para ler, ele foi, abre aspas, Validade da cláusula contratual que transfere ao permitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos promessos de compra e venda da unidade autônoma em regime de cooperação imobiliária desde que previamente informado no preço total da aquisição da unidade autônoma, destacando o valor da comissão de corretagem. Pois bem, excelência, no processo existe quadro resumo, que é a síntese do imóvel, unidade, valor, forma de pagamento, e existe o contrato num todo. Nem no contrato, nem no quadro resumo tem mencionado o valor de taxa de corretagem e nem tem mencionado no valor global do contrato essa taxa de corretagem. Portanto, o contrato em questão contraria a decisão deste recurso repetitivo, que nem sequer poderia ser aplicado, porque é totalmente inócuo, não tem conjunção. Concluo que o próprio ministro, ele assim também emanou decisão, abre aspas, Essa assessoria prestada ao consumidor, por técnicos vinculados ao vendedor, no caso consultora, Constitui-se mera prestação de serviço, inerente à celebração do próprio contrato, inclusive no que tange ao dever de informação, não constituindo serviço autônomo oferecido ao cliente, como ocorre com a corretagem. Verifique-se, nesse caso, flagrante violação dos deveres de lealdade e transparência, impostos à boa-fé objetiva, e que vão de contra à corretagem e previsto no artigo 30 do CDC. Ou seja, no caso em questão, no contrato, não tem o valor da corretagem, não tem incluso no valor global do contrato a corretagem. E o apelante deu entrada de R$ 25 mil. Todos os recibos assinados e constantes no processo, muito embora recibos picados, que percentual para corretor, percentual para publicitário, para administradora, eles são assinados pela mesma pessoa que era representante da construtora. Então, se a representante da construtora foi quem assinou todos esses recibos, obviamente foi ela quem recebeu todos esses valores. E, no contrato, constou-se apenas parcial desse valor, R$ 12.600 e poucos reais. E os outros 50% do valor dessa entrada, R$ 12.000, foi destinado ao corretor. Mas não tem no contrato esse valor de corretagem explicado, explícito, expresso para o consumidor tomar conhecimento. Então, não se aplica ao entendimento do STJ nesse recurso repetitivo. Então, por esses dois motivos, é totalmente cabível a rescisão do contrato por parte do apelante. Porque a apelada não comprovou, de acordo com o artigo 314 do CPC, que era ônus dela comprovar a extinção do direito do autor, qual seja a entrega dos boletos ou apenas a emissão com AR negativo. comprovou, sim, o apelante que buscou, desde o início dos atrasos do boleto, através do testemunho do corretor, qual seja, junho de 2011, para a entrega desses boletos e não foram entregues. E também não há que se aplicar o entendimento do recurso repetitivo, pois não tem expressa previsão do valor da corretagem do contrato. Dessa forma, senhor relator, requer que, com aplicação, como já dito, do artigo 942, parágrafo 2º, que, se possível, vossa excelência, o eminente desembargador João, como segundo vogal, se entenderem dessa forma, alterem o voto no sentido de dar total provimento ao recurso. É o que requer. Obrigado. Muito obrigado, excelência. Como voto, o desembargador Sebastião de Moraes Filho? Eminentes pares, eu já liberei o voto e lancei no sistema. O ponto principal é a responsabilidade pela entrega do boleto. Eu analisei, do Ailao, das vastas questões bastante singelo. No caso concreto, analisei os votos e lábios do desembargador Barbosa de Farias, que manteve a decisão de piso, anotando a responsável do apelante, que, a tempo, forma e modo, não procurou os boletos, eximindo a construtora de sua responsabilidade. Por outro lado, embora, por outro argumento, o desembargador João Ferreira Filho anotou que, se não fossem entregues os boletos, a parte deveria ater-se do artigo 890 do CPC e fazer a consignação administrativa, como era previsto. Por outro lado, a desembargadora Maria Helena Povas concluiu em sentido justamente contrário, atribuindo a responsabilidade não fornecimento dos boletos pela construtora, defeito na prestação de serviço. Esta é a cinta. Pois bem, não se pode olvidar que a questão é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, sendo, no caso, aplicável a responsabilidade objetiva, termo do artigo 14 do Estatuto do Consumidor. Desta forma, para alforrear-se da obrigação é de situação criada pelo CDC, a rigor do parágrafo 3º do artigo 14 do referido Estatuto, o fornecedor, no caso, a construtora, somente se livraria de sua obrigação sob égide da responsabilidade objetiva em duas situações. A. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, que não é o caso em comento, ou se provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Malgrado a possibilidade do devedor ter, pudesse comparecer e retirar os boletos, e também ter exercido o direito de consignar, mediante o depósito das prestações, junto aos bancos oficiais, para, de resto, se livrar das obrigações, bastando, logo após, comunicar ao credor, em verdade, essa situação não cria culpa exclusiva ao devedor, e, até possível, a existência de uma concorrência recíproca, que não é recepcionada pelo CDC. Entretanto, mesmo neste caso, não libera o consumidor de sua responsabilidade em relação ao fato. desta forma, comprovada a inércia do apelado, que por quatro meses não pagou, do apelado, que por quatro meses não recebeu os boletos, aspecto vendido no voto condutor de lava do relator, secundado pelo segundo vogal, não condiz com o conceito de culpa concorrente, e deste norte não poderia ser a ação julgada procedente, improcedente. Isto porque, em verdade, ao não expedir ou não repetir os boletos, reside de forma a palmar o defeito na prestação dos serviços, como bem demonstra o CDC, não pode, desta forma, impingir culpa exclusiva do consumidor quanto o bastante para a procedência da ação de rescisão contratual e demais combinações. Este vício é o bastante, já que, mesmo não exercendo o direito de consignar com depósito juntas instituições financeiras, não há como tributar unicamente ao consumidor a responsabilidade e, de consequência, não cumprindo a demonstração do parágrafo 3º do artigo 14 do CDC, de rigor era a procedência da ação, não agindo com o seu costumeiro acerto ou magistrado de piso. Construindo as considerações, pedindo o voto do desembargador Barbosa de Faria e João Ferreira que votaram pelo desprovimento do recurso, acompanha o voto vencido da desembargadora Maria Helena para julgar procedentes os pedidos e as combinações lá determinadas no seu voto, que é a rescisão do contrato, devolução das parcelas e a multa contratual. É como eu voto, ministro. A sua excelência do desembargador Rubens, Igreja Câmara, o pedido da ação originária é de anulação de compromisso de compra e venda firmado entre as partes por vício de consentimento, uma vez que o autor apelante teria sido levado a adquirir a unidade deputacional e não receber os boletos para o pagamento das parcelas e daí resulta o feito. Digo, os vícios de consentimento ou de vontade são o erro ou a ignorância, o dolo ou a coação, o estado de perigo e a lesão, os quais não estão caracterizados dos autos, principalmente por ter o adquirente advogado atuando no feito em causa própria. Como a vontade é requisito essencial para a validade de um negócio jurídico e no caso o recorrente confirmou que adquiriu o imóvel, assinou o contrato, pagou a taxa de corretagem e aquela representativa do sinal e princípio de pagamento, inclusive aguardava a remessa dos boletos, não há como se reconhecer o vício alegado. Ele não pediu rescisão de contrato por culpa de adver, ele pediu a anulação do contrato. Então, penso que essa questão não pode ser resolvida como rescisão. o que se pediu foi a anulação do contrato. Com a vênia da divergência, nego o provimento ao recurso, associando-me também aos votos do relator e do primeiro vogal. É como voto. Mantém, vice-meandrador João? Sim. Eu também mantenho. Por maioria, negaram o provimento ao recurso nos tempos do voto do relator. Obrigado. 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 Infelizmente, vossas acerências estão liberadas. Atenção, adiado a pedido do relator, o 33. Entrega para ele. Isso aqui já... Sim. A maioria. Ela permanece onde está aqui. Desembargadora Nilza, vossa excelência está descansada Começa trabalhando 130 da pauta geral Vossa excelência é a relatora E há pedido de preferência e de sustentação oral Panjab Comércio Agropecuário IRELE Trata-se de recurso de apelação Deposto pela Panjab Comércio Agropecuário IRELE Em razão de sentença proferida pelo juízo Da décima vara cível da comarca de Cuiabá Que nos autodesembargo a execução Número 3470-50.2011.811.0041 Código 710-507 Opostos em face de potencial abatedouro limitada Julgou improcedente os embargos Condenando o embargante ao pagamento das custas E honorários advocatícios fixado em R$ 2.000 Nos termos do artigo 20, parágrafo 4 do CPC Em preliminar, alega o cerceamento de defesa Uma vez que o julgador Deixou de analisar diretamente Todos os documentos relacionados aos autos Merecendo ser anulado e retornando à instância inferior Oportunizando ao recorrente Entre aspas, sua defesa em relação a quem fora feito Os pagamentos aduzidos em sua defesa nos embargos Comprovando que ambas empresas pertencem ao mesmo grupo Que o está executando E assim demonstrar que tais pagamentos Efetivamente foram efetuados em boa fé A pedido dos recorridos A conta de outra empresa que também lhe pertence Seja de forma direta ou indireta Fecha aspas No mérito almeja a reforma da sentença O fundamento de que a empresa apelada Propôs ação executória de título extrajudicial Contra apelante No intuito de receber o valor De R$ 70.871,13 Tendo por base três duplicatas vencidas Já protestada por falta de pagamento da executada A severa que não nega a existência do débito existente Com a apelada, porém, afirma que referido o valor Perfaz aproximadamente a quantia de R$ 13.123,27 Em total discrepância com o valor executado Com isso porque as partes sempre mantiveram Acordo verbal desde o início de 2010 Consistente na entrega de sobras Da produção da apelada Carnes, vísceras A apelante que após realizar o seu processamento Entregava ração industrializada Para utilização animal A apelada E como tal negociação Revestia-se de valor econômico A cada mês Procedia-se a devida compensação Afirma que a partir de 28 de setembro de 2010 A apelada passou a não entregar as mercadorias Mesmo recebendo as rações industrializadas Da recorrente, passando a apelada cobrar Por meio do referido protesto de Folha 17,20 Além de não ter havido qualquer notificação prévia A recorrente para lhe constituir imora Registra que, reconhecendo a existência de pagamentos Já efetuados à recorrida Uma vez que comprovado nos alta existência De grupo econômico Parte do débito executado já fora liquidado Havendo claro excesso na execução Ante o exposto Requer o acolhimento De acerciamento de defesa Diante do julgamento antecipado da LIDE E no mérito à reforma da sentença As contrarrazões foram ofertadas Folhas 146,151 Pugnando pelo improvimento do apelo É o relatório Concedo a palavra a sua excelência O doutor Gilberto Maltz-Scher Para a sustentação oral Que a partir desse momento tem A sua contagem regressiva Excelentíssimo senhor presidente Dessa colenda turma Na qual nomeio os demais membros Nobres advogados Estagiários Estudantes de direitos Professor Bem como o relatado Da nossa relatora Realmente se tratava De uma relação comercial Feita por ambas as partes Em muitos casos Durante um longo tempo De forma informal Recebia Vísceras Recebia produtos de ave Processava Entregava Ração pronta Se houvesse alguma diversão Divergência Fazia um acerto de contas E ele pagava O que nos estranha é o seguinte Que havia uma relação Com o senhor Domingos Aparecido Marques Que é o proprietário Da hora apelada E que num determinado momento Passou a não atender E emitiu três títulos Protestou os três títulos O que que nós Impetramos nos nossos embargos Basicamente Que Trata-se de grupo econômico As duas empresas Inclusive Os pagamentos Feitos A pedido Os pagamentos E as remessas de rações Feitos Pela apelante A apelada A pedido O senhor Domingos Foram feitos Para a empresa A empresa Está aqui O CNPJ dela Marques e Cardoso Limitada Que consta nos autos Com o CNPJ Porém Se observarmos Efetivamente A documentação Constante nos autos Essa empresa É composta Pela sócia Aline Caetano Marques Que é Filha Dos dois sócios Da apelada O senhor Domingos E a dona Vera E mais O objetivo social Que é o processamento De aves De vísceras Dessa empresa Da qual A apelante Fez os depósitos Fez os pagamentos A transferência Se encontra No mesmo endereço Fazendo Processando O mesmo produto O que nós estamos Discutindo É a confusão Societária Ou seja Que tanto A apelada Quanto A empresa Marques e Caetano Na qual nós juntamos Todos os comprovantes Notas e transferências Que foram feitos Trata-se de um único Grupo econômico E como tal Mandou-se dinheiro Mandou-se mercadoria Para aquele endereço Pagou-se a conta Determinada Pedida pelo seu Domingos Que é o sócio Da apelada E que se nós Mantivermos Essa decisão Do jeito que está Estaremos Levando A um locupletamento De um empresário Em relação a outro Que efetivamente Cumpriu Boa parte Do pagamento Dos seus débitos Fosse em dinheiro Fosse em mercadoria Dos 70 mil reais Do qual ele reconhece Um débito A época de 13 mil reais Que o apelado Não quis receber Na fase de instrução Pedimos o depoimento Pedimos Outras provas Que nós teríamos Inclusive Que pudesse Corroborar Exatamente com isso Porém O presente feito Foi julgado Entendendo A nobre magistrada De piso Não ter O apelante Logrado Comprovar Que efetivamente Pagou E que era Grupo econômico Estava nos altos Na Receita Federal Mesmo endereço Sócios confusos Entre eles Nas duas empresas Então Excelência Nosso pedido é Ou reforma Da sentença Para que reconheça Efetivamente Os pagamentos Feitos Primeiro reconhecendo A confusão Societária Grupo econômico Entre as duas Empresas A Marques E Caetano Limitada E A agravada Por se tratar De filho Pai e mãe Mesmo endereço Mesmo Mesmo objetivo Social Produzem As mesmas coisas Nós estaríamos Penalizando O apelante Em pagar Por duas vezes Até porque Tem um ditado Eu sei disso Quem paga mal Paga duas vezes Porém Está comprovado Nos altos Que foi pago Que há uma confusão E que está tentando haver Um louco pletamento Pelo apelado Em receber Novamente Por algo Que ele já recebeu Caso não entenda Pela Na reforma Na reforma da sentença A anulação Da mesma Que volte Ao juízo De piso Para que se Termine a instrução Para que se prove Efetivamente O que nós estamos Arguindo Em sede De recursos De apelação É o que eu tenho a falar Muito obrigado Agradecemos Excelência A palavra retorna A relatora Igreja Câmara Em preliminar Ele alegou Cerceamento de defesa Uma vez Que o julgador Deixou de analisar Detidamente Todos os documentos Relacionados aos autos Merecendo ser anulado E retornando A instância inferior Oportunizando A recorrente Entre aspas Sua defesa Em relação a quem Fora feito os pagamentos Aduzidos em sua defesa No desembargo Comprovando que Ambas as empresas Pertencem ao mesmo grupo Que o está executando E assim demonstrar Que tais pagamentos Efetivamente foram efetuados Em boa fé A pedido do recorrido A conta de outra empresa Que também lhe pertence Seja de forma direta Ou indireta Fecha aspas Entendo que O julgamento antecipado Da LIDE Sem a consequente Realização da prova Testemunhal E demais outras Provas que pretendiam Recorrente Não prospera Uma vez que Conunciou O meritíssimo juiz Entre aspas Intimadas partes Para especificar As provas Ambas Peticionaram Requerendo o julgamento Antecipado da LIDE As folhas 78 e 80 Portanto Não comporta A parte recorrente Alegar que teve tolido Sua defesa nos autos Ademais Diante da peculiaridade Da demanda Não havia Para o desfecho Da LIDE Necessidade de produção De outras provas Que não as constantes Nos autos Uma vez que A controvérsia Reside em matéria Essencialmente de direito Nesse sentido Leciono a doutrina brasileira Vou poupá-los Da leitura A propósito Vejamos Os seguintes Julgados Abaixo Transcrito Demanda De natureza Revisional De contrato Prova pericial Desnecessidade Um julgado Da 16ª Câmara Cível Do TJ Do Rio Grande Do Sul Da relatoria Desemmagador Claudir Fidelis Que diz o seguinte Se cuidando De ação De natureza Revisional De contrato Bancado Dispensa A realização De perícia Contábil Na fase Instrutória Do procedimento Vejo Que o exame Da legalidade E abusividade Das cláusulas Do contrato Constitui matéria Exclusivamente de direito Devendo-se deixar A realização Da prova pericial Para a fase De ação De sentença Aí o outro Também do julgado Do STJ Da relatoria Do ministro Castro Alberto Menezes Direito Que diz a mesma coisa Cerceamento de defesa Prova pericial Não há necessariamente De defesa Na circunstância Do presente caso Sendo certo Que eventuais abusos De cláusulas Contratáveis Podem ser aferidos Sem necessidade De perícia Ou de oitiva De testemunha O outro Também da relatoria Do ministro Salvo de Figueiredo Nesse mesmo sentido Que vou poupá-los Da leitura Outro do TJ Do Rio Grande Do Sul Também Da relatoria Da doutora Valda Maria Melo Nesse mesmo sentido E nesse tribunal Tem o julgado Da desembargadora Marilson Andrade Adário Que diz o seguinte Recurso de apelação cível Embargos à execução Em procedência Cédula de crédito bancário Prejudicial de mérito Lidade a sentença Do cesseamento de defesa Rejeição Recurso desprovido Não há que se falar Em cesseamento de defesa Em razão de o magistrado Não ter determinada Realização da prova pericial Se os autos Encontram suficientemente Instruídos Com a planilha de cálculo Representado pelo credor Apelado De modo a demonstrar A evolução do débit Do apelante Desde a data Contratação Da cédula De crédito bancário Portanto Desde necessária A dilação probatória Afim de que seja Juntada a ficha gráfica Ou extrato bancário E seja a realização De prova pericial Esse aqui julgado Dia 25 de fevereiro De 2015 Ademais Sendo o juízo Destinatário da prova Conforme dispõe O artigo 130 Do CPC Cabe a ele decidir A respeito da conveniência Ou não da produção Da prova Possibilitando formar O seu convencimento Para o correto Desate da controvérsia Com efeito O cerceamento de defesa Só encontra respaldo Quando a prova Pretendida pela parte Se revelar Essencial ao julgamento Da língua Fato não observado Na hipótese Em comento Com essas considerações Tenho que o juízo Do primeiro grau Agir acertadamente A proferir o julgamento Atecipado da LIDE Nos termos do artigo 330 Inciso 1 do CPC De modo que rejeito A preliminar aventada Um voto a vossa excelência Pela razão principal De que intimados Para apresentarem Manifestarem a respeito Para você produzir Que é dar um silêncio Eu acupro a vossa excelência Nesse ponto No mérito Igreja Câmara Potencial abatedouro limitado Proporização de execução Por título extrajudicial Em face de Aperrações limitadas Ora apelando Embarguenta Alegando ser credora Da quantia líquida E certa De 68.597 reais 34 centavos Oriunda de Três duplicatas Vencidas e não pagas A duplicata Número 230 Tracinho 01 No valor De 19.250 reais Emitida em 31 de maio 2010 Com vencimento Em 30.06.2010 Altos em apenso Folha 19 Dois duplicata Número 243 Barra 01 No valor De 24.344 reais Emitida em 29.06.2010 Com vencimento Em 29.07.2010 Altos em apenso Folha 18 Duplicata Número 252 Tracinho 01 No valor De 25.240 reais Emitida em 30.07.2010 Convencimento Em 30.06.2010 Altos em apenso As folhas 20 Consta da inicial Que devido A falta de pagamento Todas foram Protestadas Em 27.09.2010 Citado Executado Apelante Opôs embargos A execução As folhas 5 Barra 14 Alegando Que foi realizado Acordo verbal Com a embargada Desde 2010 O qual Esta lhe entregava Sobras de produção De carnes de boi Galinhas Porcos Vísceras E após O processamento Desse insumos A apelante Devolvia A ração industrializada Para utilização Animal Afirmou ainda Que as entregas Eram revestidas De valores Econômicos E ao final De cada mês Realizava-se A compensação Dos valores De cada entrega Concretizada Sendo que Em 28.09.2010 A embargada Deixou de entregar As mercadorias De costume Mesmo Havendo recebido Os produtos Da apelante A severa Que não nega A existência Do débito Existente Com a apelada Porém Afirma Que referido Valor Perfaz Aproximadamente A quantia De 13.123 E 27 Centavos Em total Discrepância Com o valor Como o valor Executado E que a apelada Por demandar Por dívida Já paga Deverá Arcar Com o valor Das mercadorias No importe De R$ 55.888,98 Correspondente Aos pagamentos Dos meses De junho A agosto De 2010 Ofertada Impugnação Aos embargos A apelada Aduziu Que o acordo Verbal E compensação Nunca existiram Rechastando Os documentos Apresentados Pela apelante O julgador Sentenciou O feito As folhas 82 Barra 84 Julgou Improcedente Os embargos Condenando O embargante Ao pagamento Das custas E honorários Advocatício Fixado Em R$ 2.000 Nos termos Do artigo 20 Parágrafo 4 Do CPC Fato Que deu Aso Ao vertente Recurso Pois bem No que tange A aplicação Do código De defesa Do consumidor Tem que a execução Em caso Envolve Três duplicatas No total De R$ 70.871 E 13 centavos Com efeito O artigo Segundo Do CDC Conceitua O consumidor Como sendo Qualquer pessoa Natural Ou jurídica Que adquire Ou utiliza Produto Ou serviço Como destinatário Final Ou seja Para seu uso Pessoal Ou de sua família Não comercializando Que não é o caso Dos autos Já que o feito Revela A compra A compra de insumos Para fomentar A atividade Do apelante Assim A relação A vida Entre os Litigantes Caracteriza-se Como mera compra E venda mercantil De modo Que não incide A regra A consumir Isto Bem como Não se aplica A inversão Do ônus Da prova A propósito Temos o seguinte Julgado Da relatoria Do ministro Luiz Felipe Salomão Agravo interno E agravo Em recurso especial Contrato De compra E venda De insumos Produtor rural Não incidência Do CDC Sumla 83 Do STJ Ausência De demonstração Da cobrança De encargos abusivos Revisão Desse entendimento Sumla 7 Do STJ A jurisprudência Do Superior Tribunal De Justiça Possui entendimento Pacífico No sentido De que No contrato De compra E venda De insumos O produtor rural Não pode ser Considerado Destinatário Final A razão Pela qual Nesses casos Não incide O Código De defesa Do consumidor Precedências Incidência Da súmula 83 Do STJ É julgado Dia 19 De maio De 2016 Por outro lado A duplicata Regula-se Pela lei Número 5.474 68 E é emitida Pelo sacador O credor Frente ao sacado Devedor Com base Em fatura E está sujeito Aos princípios Da cartularidade Literalidade E principalmente Da autonomia Das obrigações Condição Indispensável A circulação Dos títulos De crédito Para a cobrança Judicial Da duplicata Aceita Basta apresentar O título Consoante O artigo 15 Da lei Mencionada De outra banda No caso Da duplicata Sem aceito Não se aplica Os princípios Da literalidade Da cartularidade Sendo-lhe aplicável Apenas O princípio Da autonomia Apenso Com efeito Não se pode ignorar Que em série De embargos Cabe a provocação Do contraditório E da cognição plena Enquanto ao autor Cumpre demonstrar O fato constitutivo Do seu direito Apresentando os documentos Supracitados Ao embargante Apelante Cabe o ônus De comprovar Que não existiu Negócio A falta De causa Subjacente Que há vício De origem Ou que já procedeu Ao pagamento Do crédito Em caso Que existiu O acordo verbal E ajuste Entre as partes Do recebimento Pelo credor Execuente De rações Para liquidação Do crédito Pretendido Na execução Em que Pesas assertivas Do apelante Não comprovou Suas alegações Sendo que Os relatórios De vendas Não possuem Qualquer assinatura Do embargado As folhas 24 Barra 30 Anexo As notas Fiscais E orçamento De vendas Folhas 32 Barra 49 Foram emitidas Em nome de Marques E Caetano Limitado E não do Execuente Apelada Portanto A apelante Não se desencumbiu Do ônus Que lhe cabia Nos termos Assim Diante da falta De prova Para desconstituir Os títulos Acostados Ao feito Executivo Não há como Prosperar As alegações Da apelante Sobre a matéria Assim se pronunciou Este tribunal Apelação cível Ação monitória Embargos Ondas da prova Do réu embargante Existência de fato Impeditivo Modificativo Extintivo Do direito Do autor Embargado Não demonstrado Prova escrita Da dívida Demonstrada Sentença mantida Recurso desprovido Isso aqui Um julgamento Do dia 7 Do 6 De 2016 Da relatoria Do desembargador João Ferreira Filho Anto exposto Meu voto No sentido De negar Aprovimento Ao recurso Para manter A decisão Em todos Os seus termos É com o meu voto Com o voto Eu pedido Vem a sua excelência Que da tribuna Fez o seu mistério Com dignidade De sempre Eu acompanho A relatoria E proclamo O resultado A unanimidade Desprover O recurso Dos termos Do voto Da relatoria Desembargador João 143 Apenas pedido De preferência Porque São embargos Mas é só Há possibilidade De embargos Ter sustentação Oral Mas nesse caso É só Sustentação É só Preferência Senhor presidente É uma Uma ação De rescisão Contratual Acumulada Com indenização Por danos Morais E materiais A sistema Fácil Alega Contradição Omissão Obscularidade Mas eu fiz O reexame Do caso A sentença Condenou A pagar Emissão De 9.492 A título De indenização Por danos Materiais E 4 mil Reais Por indenização Por danos Morais Eu não vejo Nenhuma contradição Nenhum vício E estou rejeitando Os embargos Mantendo O acordo Embargado Estou de acordo E a desembargadora De acordo A unanimidade De rejeitar Os embargos Nós temos Do voto Do relator 35 Desembargador João É Agravo De instrumento Com pedido De sustentação Oral Por parte De quem? Do agravante? Do recorrido Do agravado O espólio Certo É Esse é um recurso Agravo Instrumento Interposto Por Meire Olímpio De Souza Carrijo Contra a decisão Do juiz Da quarta vara Cível Da comarca De Barra Do Garças Numa ação De inventário Referente aos Bens deixados Por Alino Carrijo De Freitas Deferiu O pedido De substituição Da inventariante Pelo herdeiro Carlos Rondon Coelho De Freitas Por entender Que agravante Demonstrou Aspas Não possuir Conhecimento Do total Dos bens E ou dívidas Do espólio Esse é o fundamento Agravante Aponta a violação A artigo 663 caput Parágrafo 1 Do CPC Porque o pedido De remoção Ou substituição Da inventariante Não foi formulado De forma Incidental Em altos apartados E porque ela Não foi intimada Para sobre ele Se manifestar Sustenta Que não Se configurou Nenhuma das hipóteses Dos incisos Do artigo 622 Do CPC Que dispõe Sobre a remoção Do inventariante Dizendo que Os próprios herdeiros Aspas Reconheceram Todas as dívidas Arroladas Por ela Inventariante Havendo discordância Apenas Quanto aos valores Atribuídos Aos imóveis Alega Que a dúvida Acerca da existência De mais dívidas Contraídas Pelo autor Da herança Somente Não foram esclarecidas Porque ela Antiga inventariante Não foi intimada Para se manifestar A dúvida Ainda Que a sua substituição Foi solicitada Pelos demais herdeiros Apenas para Diminuir O patrimônio Do espólio E assim Prejudicá-la Na hora da partilha Afim Por fim Que Como Cônjus Supérstice Deve permanecer Como inventariante No círculo do artigo 617-1 Do CPC Não houve pedido De antecipação Da prevenção Recursal De modo que a adesão De folhetais Apenas admite Recursos Por instrumento E nas contrarrazões De folhetais O espólio Representado Pelo novo inventariante Carlos Rondon Coelho De feitas Refuta Os argumentos E torce Pelo desprovimento Do agravo Relatório Doutora Ediluzetti Vossa excelência Tem o prazo Regimental Para a vossa Sustentação Oral Boa tarde A todos os presentes A agravante Senhora Meire Olímpia Inicialmente Ela fez a abertura Do inventário Do seu falecido Esposo Seu Arlindo Carrijo De Freitas E foi nomeada Inventariante Pelo juiz Acor E ela juntou Nas suas primeiras Declarações Apenas O patrimônio E dívidas Bancárias E deixou De trazer aos autos Todas as dívidas Que o falecido Esposo tinha Nas manifestações Dos herdeiros Que são quatro Filhos legítimos Que não são Filhos da agravante Eles juntam 14 contratos De parceria Agrícola Contratos Bancários Que a Inventariante Agravante Não trouxe No início Do processo E eles Pedem A substituição Da inventariante Em razão Dela desconhecer O patrimônio Não administrar Enquanto Esposa Tendo em vista Que eles foram Casados No regime Da separação Obrigatória De bens E precediu De pacto Pré-nupcial No qual Cada cônjuge Cuidava do seu patrimônio E não administrava Em conjunto E o inventariante Atual Mesmo quando Do pai Em vida Ele já Administrava o patrimônio Juntamente com Outro irmão Então A gente Pugna Pela improcedência Do agravo de instrumento Com a permanência Do atual Inventariante Tendo em vista Que hoje Há quase um ano Do inventário Ele continua Inventariando Foi Deferido Um alvará judicial Pelo juiz Acó No qual Ele vendeu Parte do patrimônio Quitou as dívidas E essas dívidas Contratuais Que estão sendo discutidas O juiz Autorizou também Um pagamento Tendo em vista Que todos os herdeiros Reconhecem as dívidas E E só A antiga Inventariante Agravante Que discorda Do patrimônio Obrigada Muito obrigado Excelência Retorno a vossa Excelência Desmagador Meire Olímpia De Souza Formulou o pedido De abertura Do inventário Dos bens Deixados Por Arlindo Carril de Freitas Na condição De conde Sobrevivente Foi nomeado Inventariante E em seguida Apresentou As primeiras Declarações Intimados Os herdeiros Arlindo Carlos Rondon Ednei Coelho E Alberto Coelho De Freitas Impugnaram A nomeação Da inventariante Inclusive Sua condição De herdeira Dizendo que ela Era casada Com o autor Da herança Regime da disparação Obrigatória De bens E não participava Da administração Dos bens inventariados Que há muitos anos Estavam Sob a administração Do herdeiro Carlos Rondon Coelho de Freitas Tanto é que Aspa Sequer Ela Trouxe Nas declarações As dívidas Contraídas Pelo de cujos Contereceiros Pediram Fosse Imediatamente Julgado Improcedente O pedido De abertura Do inventário E declarada A continuidade Do inventário Extrajudicial Já existente Que não incluía A conje Sobrevivente A desagravada Afastou A pretensão De exclusão Do agravante Por entender Que Aspas Em se tratando Do regime De bens Separação Convencional A exegés Do artigo 1845 Combinado Com o artigo 1829 1 Nomeará Nomeará Inventariante Na seguinte Ordem 1 O cônjuge Ou companheiro Sobrevivente Desde que estivesse Convivendo Com o outro Ao tempo Da morte Deste 2 O herdeiro Que se achar Na posse E da administração Do espólio Se não Houve Se não houver Cônjuge Ou companheiro Sobrevivente Se não Desse ao inventário Andamento Regular Se suscitasse Dúvidas Infundadas Ou se participasse Ou se praticasse Atos Beiramente Protelatórios Se por culpa Sua Bens do espólio Se deteriorassem Fosse Dilapidados Ou sofresse Dano Se não Defendesse o espólio Nas ações Em que fosse Citado Se deixasse Cobrar Dívidas Ativas Se não Prestasse Contas Ou se As que prestasse Não fossem Julgadas Boas Ou ainda Se sonegasse Ocultasse Ou desviasse Bens do espólio No caso Embora tenha Mencionado O inciso V Do artigo De lei Em comento O juiz Fundamentou A decisão Dizendo que A inventaria Ante aspas Não possui Conhecimento Do total Dos bens Ou dívida Do espólio O que Rigorosamente Não é Uma das hipóteses Elencada Nos incisos Do artigo 622 Do CPC Não ter conhecimento Do total De bens Ou dívidas Do espólio Não significa Falta de prestação De contas Ou inidoneidade Das contas Prestadas Ora Como Se poderia Falar em remoção Da inveterante Por esse motivo Imediatamente Após a prestação Das primeiras Declarações Data venha Ao que parece O juiz Destituiu O agravante Da inventariança Do espólio Exclusivamente Porque Carlos Rondon Coelho de Freitas É o herdeiro Administrador Que como visto Não tem preferência Legal em relação A conta Sobrevivente Como não se trata De remoção Da inventariante De ofício Pelo juiz Mas a pedido Dos herdeiros Quando da manifestação Sobre as primeiras Declarações O pedido Deveria realmente Ter sido Processado Em autos Apartados Nos termos Do artigo 6623 Parágrafo único Do CPC 2015 E só poderia Ter sido Decidido Após a intimação Da inventariante Para se manifestar Sobre ele Nos termos Do capítulo Do mesmo artigo A intimação Da inventaria Para se manifestar Aliás Deveria ocorrer Até mesmo Em caso De remoção Ex ofício Em homenagem Ao princípio Da não surpresa Introduzido No ordenamento Jurídico Brasileiro Pelo artigo 10 do CPC 2015 Que dispõe Que O juiz Não pode Decidir Em grau Algum De jurisdição Com base Em fundamento A respeito Do qual Não se tenha Dado as partes Oportunidade De se manifestar Ainda que se Trate de matéria Sobre a qual Deva decidir De ofício Fecha aspas Assim Seja pela não Configuração De qualquer Das hipóteses Do 622 CPC Pela falta De atenção Ao rito Específico Da remoção Da inventariante Disposto No 603 E parágrafo Do CPC Ou ainda Pela violação Ao princípio Da não surpresa Maculando O devido Processo Legal Provejo Recurso Para reformar Desagravada Indeferir O pedido De remoção Da inventariante Custas Pelos herdeiros Agravados É como voto Sr. Presidente Eu estou de acordo De acordo A unanimidade Deram o provimento Recurso Nós temos O voto Do relator Ainda de vossa excelência Com sustentação oral Pela parte recorrente Vossa excelência Tem a palavra O 69 Da pauta geral Apelação Cível Interposto Recurso Para ser Interposto Por Matilde RC Kleitke E companhia Limitada Contra a sentença Do juiz Da sexta Vara Cinta Do mar de Cuiabá Que nos Aos da ação De indenização Ajuizada Contra Apelante Por Randon Administradora De consórcios Julgou O pedido Parcialmente Procedente Para condenar Reapelante Ao pagamento De cento e sete mil E seiscentos reais A título De indenização Por danos materiais Decorrente Da falta De repasse De valores Pagos Como lance De amortização De débito Referente A cota Cinquenta e quatro Do grupo De consórcio Quinze e quatorze Pelo consorciado João Grano Sobrinho A José Alexandre De Carvalho Cléter Sócio Da empresa ré Que atuava Como intermediadora Do consórcio Administrado Pela autora A apelante Suscita Pelunidade De defesa Dizendo que A dilação Probatória Teria o condão De demonstrar Completa ausência Do direito Pleiteado Pela autora Alega Que não Foi apurado Em sede De instrução Processual O real Valor Do caminhão Objeto Da cota Consorcial E que a autora Omitiu Já ter recebido Quarenta e sete mil E pouco Dos cento e sete Cobrados No mérito Além de repetir A alegação De que Já repassou Parte Da quantia cobrada Diz que o valor Da condenação Deve ser reduzido Porque o caminhão Recebido pelo consorciado Era maior Mais robusto E naturalmente Mais caro Que aquele Contratado Que lhe foi vendido Pelo preço De cento e sessenta E nove mil reais Apresentando Portanto Uma diferença De trinta e oito mil E poucos reais Esta que deve Ser abatida Do valor Da condenação Pede Pois anulação Da sentença Com determinação De devolução Dos autos A instante de origem Para regular a instrução Alternativamente Pede a reforma Da sentença Para redução Do valor Contra ações As folhetais E o relatório Vossa excelência Tem o prazo Regimental Para a sustentação Oral Meritíssimo Desembargador Sebastião Barbosa Farias Presidente Da Segreja Câmara Meritíssimo Doutor João Ferreira Muito digno Relator Desse processo Meritíssima Desembargadora Nilce Posta De Carvalho Doutor Representante Do Ministério Público Procuradora De Justiça Aqui presente Colegas Advogados Partes Presentes Acadêmicos Serventuários Da Justiça É certo Senhor Relator Doutor Relator Que por Este Egreja Câmara Já se passaram Inúmeros Casos Como este Em especial Em especial O nosso Caso Traz Alguns Aspectos Importantes E de Proficiência Que não Foram Apreciados Pelo Juízo Singular Prolator Da Sentença E o pedido De cerceamento De defesa Em preliminar Ele não se deu Por acaso Mas por fundamentos Concrestos Extraídos Dos autos Em sua Sentença O doutor Magistrado Disse que Essa Regressiva Ela Originou-se De uma ação Declaratória Em fase De cumprimento De sentença Onde o Consorciado João Grano Demandou Contra A Internacional Camilhões Fabricante Contra Randon Administradora De consórcio E contra Matilde Klecht Que era Concessionária Lá naquela ação Ele admitiu Também De que Até excluindo A Matilde Klecht Daquela demanda Porque Concluiu Que A concessionária Agia Amando Do fabricante O fabricante Determinava O que A concessionária Deveria fazer E ela De fato Se revelou Uma Mera Intermediadora Das vendas Porque Ela não Faturava E Tampouco Administrava O consórcio Quando muito Encontrava Um comprador Do caminhão Ou Então Vendia Uma cota De consórcio E esse E esse fato Do cerceamento De defesa Ele se revela De uma forma Contundente Porque Por Várias Passagens Na sentença Combatida O magistrado Cita De se tratar Aquela Em Rondônia Uma mera Ação declaratória Quando na verdade Não foi Lá foi uma ação Revisional De contrato Aonde Se demandou Não só O valor Do caminhão Como o valor Do lance Mas também Com o alongamento Do prazo Do financiamento Através da conta Consorcial A mudança De objeto Do caminhão Que antes Era um caminhão Internacional E depois Passou por um Mercedes Bens 1938 380 A desvalorização Do bem Pelo encerramento Das atividades Da fábrica No Brasil Entre outros Pedidos Era uma ação Extremamente complexa E lá O juízo Sentenciou E transitou Em julgado Excluindo-se Matilde Do polo passivo Por entender Que agia Em nome Da internacional Como sua Concessionária E condenou A Rondônia A reconhecer Como o valor Do lance Consortio 107 mil E 600 reais Essa foi a sentença E a Rondônia Logo se Arvorou-se Que é A pelada E entrar Com uma ação Pedindo O ressarcimento Desse 107 mil Por ter O João Grano Na época Entregue Os caminhões No pátio Da concessionária Mas os destinos Desses caminhões Eram dados Pelo fabricante E também Omitiu Um fato Que ficou Comprovado Em vários Aspectos Que foi O valor Do lance Consortio Porque Lá Na folha 41 Destes autos De onde Se trouxe Como prova Emprestada O depoimento Do consorciado Ele declarou Que o objeto Da ação dele Entre outros É de que Ele deu um lance De 107 mil reais Mas só apareceu 47 mil reais Só se creditou 47 mil reais E isso Está na folha 41 A própria Randon Lá Na folha 205 Afirmou Por meio Do seu representante Legal Que recebeu O lance De 47 mil E 63 Reais 62 centavos Que naquele dia Do depoimento Atualizado Importava Em 52 854 23 Isso consta Na folha 205 Desses autos Constam aí Também Que esse veículo Foi subfaturado Porque era uma Prática Entre o fabricante E o administrador De consórcio Do qual A concessionária Não tinha Nenhuma Interferência Era a parte Mais fraca Acatava O que eles Determinavam E esse Subfaturamento Ficou Cristalino Quando o próprio Comprador Declarou Nos autos Ele declarou Nos autos Na folha 203 Que ele comprou O caminhão Por 169 mil reais Lá naquele ano De 2001 Ou 2002 Só que a fábrica Faturou Esse veículo Por 139 mil E 100 Com a Quia Essência Da Randon Só que recebeu Esse dinheiro Esses caminhões Entregavam No pátio E eles Recebiam E a A hora Apelante Protestou Pela produção De provas E pela instrução Processual Na instrução Processual Porque de lá Poderia se extrair Além Do lance Que consta Como acreditado E está Documentado Nestes autos E não foi Abatido A diferença Do valor Do caminhão Que a fábrica Recebeu E depois Negou Mas a fábrica Recebeu o valor E esses valores Não foram Simplesmente Não foram Considerados Um outro Aspecto Importante É que Em vários Documentos Destes autos Como as folhas 41, 205, 293, 294 493, 103, 121 203 Constam Todos esses Documentos Que lastreiam Essas operações Mas o juiz Singular Achou por bem De julgar Antecipadamente A líder Adotando Exclusivamente A tese Da hora Apelada Eu tive que pagar 107 mil reais E agora eu quero Meus 107 mil reais De volta Mas nem Está levando em conta Que já havia Recebido 47 mil reais Que está Declarado E o próprio Representante Da apelada Confirmou Em juízo Que recebeu O dinheiro A diferença Do valor Do caminhão Ficou Nítido O próprio Comprador Disse O preço Que eu paguei Foi 169 mil reais Folha 203 Desses autos No entanto Na folha 121 A internacional Faturou Diretamente Para ele 139 mil reais 30 mil reais A menos E Além disso A Randon Hora Apelada Teve perfeita Aquiescência Na operação A conta É muito fácil Os caminhões Foram entregues Como bem apurou Doutor João Eminente Desembargador Relator E também Reconhecido Pelo magistrado Que sentenciou O valor dos caminhões Era 143 mil Mas ele comprou Alguns bens Direto Da No valor De De um Semi-reboque Que era Naturalmente Para completar O conjunto Do caminhão E ficou Com um crédito De 107 mil E 600 Esse Foi o ponto 107 mil E 600 Foi usado Que foi apurado Nessa questão Deles Foram Pagos Os 47 Isso Amando Da Internacional Caminhões Se não por eles Próprios Porque esses pagamentos Quem faziam Era a própria fábrica De 47 mil Recebeu a diferença De 30 e poucos mil Do caminhão A diferença do caminhão Porque o contrato Do caminhão Ele era de Um caminhão 4 por 2 Um 9800 4 por 2 E na verdade O caminhão Que foi entregue Foi um 9800 6 por 4 Portanto Maior E mais caro E o próprio Comprador Admitiu isso Em juízo E todos Esse acervo Probatório Foi Ignorado Pelo magistrado Pelo orator Da sentença Muito embora Apelante Protestou Pelo Depoimento Expressamente Pelo depoimento Pessoal Da requerente A oitiva De testemunhas E juntados De novos Documentos E até Perícia Se fosse necessário Para melhor Entendimento Do julgador Esse cerceamento De defesa Atentou Contra Os princípios Constitucionais Do contraditório E da ampla defesa Citado aí Nas peças Contestadas Da apelação Os incisos 54 55 Do artigo 5º Do artigo 93 Inciso 9 E Assim por diante Dentre outros Do próprio código De processo Civil Ainda se não Fosse assim Que a instrução Processual Era extremamente Necessária Para trazer A lume Todos esses Argumentos Importantes E comprovados Nos autos Não são palavras Jogadas ao vento São comprovadas Nos autos O mérito Haveria de reconhecer O lance Já dado Eles receberam Eles confirmaram Que receberam O valor E depois vem cobrada Apelante O valor integral Não se explicou Por que E não Também Não se levou em conta Na sentença E a diferença Do valor Do caminhão Um valor Considerável Do caminhão Que a fábrica Recebeu Também não foi Oportunizado Deveria então Ser abatido Do preço Então Doutor Presidente Relator Doutor João Ferreira E doutora Nilza Poças O julgamento Antecipado Foi Absolutamente Impróprio Para uma ação Imatura Como essa A instrução Processual Era necessária Para que se Fudesse realmente Se fazer justiça Nesse fato Se assim Não for No mérito O abatimento Do dinheiro Dado em lance Reconhecido Pela administradora Não há o porquê Não serve Já reconheceu Nos autos Reconheceu Na outra ação Que recebeu 47 mil Naquela época E não está Abatido Simplesmente Condenou-se A A Matilde A parte mais fraca A pagar A integralidade Do que a Randon Tinha sido Condenada Naquela ação Aonde A Matilde Foi Excluída Por agir A mando Da internacional E era assim Que eram Os procedimentos Do cotidiano Empresarial O valor Correto Do caminhão De mais De 30 mil Reais Também haveria De ser abatido Nesse preço E ficou comprovado De que O valor Era 169 mil O próprio Comprador Declarou isso Em juízo Os excelentes Tem 30 segundos E a E a Randon Simplesmente Em conluio Com a internacional Se negaram Então Meritismo Em primeiro O cerceamento Da defesa Retornando Dos autos Para origem Com a anulação Da sentença Senão No mérito O abatimento Do lance Consortio Por documentado Nos autos E o abatimento Do valor Do caminhão Que foi Não foi Considerado Na condenação É assim Que se requer Muito obrigado Agradecemos Excelência A palavra Retorna Ao relator A preliminar De cerceamento De defesa No meu Entendimento Se confunde Com o mérito Recursal Com o qual Será envolvido Analisado Decidido Leitura dos autos Mostra que João Grande Sobrinho Ajuizou a ação Revisional De contrato Contra as empresas Randon E Interbrasil Randon Interbrasil Perante o juízo Da segunda vara Cível Da comarca De Vilhena Rondônia Aduzindo Que celebrou O contrato Com as empresas É um contrato De adesão A grupo De consórcio Já contemplado Para aquisição De um caminhão Trator E dois Semi-rebox Graneleiros Bitrem Tendo entregue Diretamente A Interbrasil Que é o nome Fantasia Da Matilde A título De lance Um caminhão Volvo NL E um caminhão Ford Cargo 4030 No valor De 143 mil Reais A época Sendo Sendo que 35 mil 470 Foram Destinados Ao pagamento Dos dois Veículos Sem irreboque E o restante Foi oferecido Como lance Consequentemente Abatidos No valor Total Devido Restaria É apenas Arcado Com os prejuízos A Randon Ajuizou A ação Indensatória Pedindo A condenação Da ré Ao ressarcimento Do dano Material Correspondente O pedido Foi julgado Parcialmente Procedente Sobre 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 Seguintes Fundamentos A demanda Aspas Que o juiz Fala aqui Na sentença Transcriver Um trechinho A demanda A qual se fundamenta A presente pretensão Conforme se depreende Da análise Do dispositivo Citado Se tratou De ação Declaratória E que Em fase De cumprimento De sentença Apurou-se Saldo A favor Do autor Daquela ação Sr. João Grano No valor De 46.900 E pouco A autora Argumenta Que não recebeu Da ré O repasse A título De lance Ofertado Por João Grano Este efetuado Com a venda De dois caminhões Haja vista Esta não Receber Bens Apenas valores Sustentou A ré Que o valor Dado a título De lance Deveria ser abatido Haja visto Que o autor Afirma a existência Do lance Pro rata De 47 mil E poucos reais A autora Afirmou Em sua peça Inicial Ter sido Compelida A efetuar O pagamento De 107 mil E poucos reais Todavia Conforme já Se considerou Nessa decisão A demanda Fora meramente Declaratória E a autora Apenas Ressarciu O então Valor Do saldo Devedor A seu favor Assim Entendo A ver Direitos Do autor A autora Randon Em obter Da ré O valor Pretendido Pois correspondente Aos dois caminhões De propriedade São João Grano Nos valores De 143 mil Abatidos Do valor Dos bens Por este recebido Prefazendo Um montante De 107 mil E poucos reais Não trouxe A ré Qualquer documento Que comprove A transferência Dos valores Recebidos Pela venda Dos caminhões Do autor Naquela ação Para a empresa Autora E sendo representante E correspondente Da venda Das cotas Da mesma Caberia A efetivação De tal repasse A empresa Ré Não traz Para os autos Fato impeditivo Modificativo Ou extintivo Do direito Do autor E por consequência Não logra êxito Perante sua Incumbência Qual seja O ônus De provar O repasse Dos valores Pertencentes A Randon Digo eu A controvérsia Foi muito mal Focalizada Pela reapelante Que insiste Na necessidade De lação Probatória O juiz Tem razão Ao dizer Que cabia A reapelante Apenas demonstrar Ter realizado O repasse De 107.600 A autora Apelada Já que As discussões Sobre a natureza Do consórcio Ou sobre os caminhões Que efetivamente Foram entregues Ao consorciado São Como diz A própria Apelante Alienígenas Aos autos Como a ré Admite Ela atuava Como simples Intermediária De vendas Não tendo Condão De faturar Os veículos Vendidos Em nome Da fábrica Fecha aspas Não podendo Portanto Se miscuir Nas particularidades Do consórcio Em si O fato Pertinente Ao processo E já Demonstrado Nos autos Da ação Visional Quem tramitou Lá pelo juiz De Vilhena É Que a ré Que ela Reapelante Recebeu 107.600 Atitude De lance E não Repassou O valor A administradora Do consórcio Cabia-lhe portanto Apresentar Prova documental De que o fez Ou qualquer outro Tipo Qualquer outro Fato Impeditivo Modificativo Ou extintivo Do direito Da randô O que como visto Não ocorreu Aliás Não há sequer Alegação Nesse sentido Não houve Essesseamento De defesa Porque é Absolutamente Desnecessária A instrução Provatória E não havendo Prova Do efetivo Repasse Prova documental De valores Da ré A autora Realmente A procedência Do pedido Indenizatório É medida Que se impõe Pelo exposto Desprovejo O recurso E mantém Tocada A sentença Apelada É como Vota Desembargador João Eu peço Vênia Para pedir Vista Para melhor Analisar Não que Se não tenha Melhor Analisado Para o meu Conhecimento Eu peço Guarda Adiada a conclusão Do julgamento Em fase De pedir Vista Do primeiro Vogal Desembargadora Nilza 96 Pedido De sustentação Oral Pela parte Recorrente Sérgio Menegate E outros E parte Apelada Da Alcosta Agro Negócio S.A. Vossa Excelência Tem a palavra Igreja Câmara Trata-se De recurso De apelação Deposto Por Sérgio Menegate E outros Contra a sentença Proferida Pelo juízo Da vara Única Da comarca De Porto Dos Gaúchos Nos autos De ação De medida Cautelar De sequestro Proposto Por Da Alcosta Agro Negócio S.A. Que julgou Procedente Pedido Da Ação Nos Módulos Do Artigo 269 Inciso 1 Do CPC De 73 Tornando Em definitivo Sequestro Concedido Liminarmente Por ser Recurso Interposto Em Obediência Ao Provimento 32 2016 Da Corregedoria Geral De Justiça Encontra-se Nos autos Mídia digital Se derrum Com conteúdo Na íntegra Dos autos Bem como As razões E contra-razões Recursais O apelante Argui preliminarmente A nulidade Da sentença Em razão Dos autos Serem sentenciados Durante o período De suspensão Sendo ineficaz A sentença Por não estar Dentro De nenhuma Das ressalvas Legais Previstas No artigo 314 Do CPC De 73 Bem como A ausência Dos requisitos De sua concessão No mérito Sustento Que o julgamento Foi contrário Às provas Dos autos Cerceando A defesa Por não reconhecer A inovação Do débito Realizado entre as partes A não realização De audiência De instrução A julgamento Para o etivo Do oficial Tabelion À frente Requereram A nulidade Da execução Por não ter O título Cédula De produtor Rural Atributos Para a exigibilidade Desejada Pelos apelados Assim pede O conhecimento Do recurso E provimento Para colher A preliminar A ruída No mérito Seja reconhecida A ausência De pressuposto Da condição Da ação Por falta De certeza Do título Executivo Para julgar Extinta a ação Principal Bem como Reconhecimento Do cerceamento De defesa Do apelante Devidamente intimada A apelada Não apresentou Contra razões É o relatório Concedo a palavra Ao doutor Henrique da Costa Neto Que tem o prazo Regimental Para a sustentação Oral Eu cumprimento O presidente Desta câmara Desembargador Sebastião Barbosa Farias Relatora Desembargadora Nilza Maria Poças de Carvalho E desembargador Vogal João Ferreira Filho Cumprimento ainda A douta Procuradora Da Justiça Cumprimento Os caros Caríssimos Colegas Presentes Advogados E serventuários A apelada Autora Ajuizou Essa medida Cautelar De sequestro Uma preparatória Depois Dos 30 dias Após ela Realizar Parcialmente O sequestro Ela então Interpôs A ação Principal Que é a ação De execução Pois bem Essa Cautelar De sequestro Visava Sequestrar 13.300 Sacas De soja Na lavoura Dos apelantes Teve êxito Parcialmente Conseguindo Sequestrar 5.490 Sacas Em face Deste Sequestro Houve Um embargo De terceiros Com base No seu penhor Que também Tinha Financiado A lavoura E tinha Garantia E penhor Desta Safra O juízo De piso Recebeu Os embargos De terceiros E suspendeu O feito Suspendeu O feito Em razão Da propositura Desses embargos De terceiros Até Que fossem Julgados Em baixo Terceiro Então Ficaria Suspenso Conforme O seu Despacho Ficaria Suspenso A ação Principal Que é a ação Execução Em decorrente Também Da medida Cautelar De sequestro Data Vena Então Para transcrever O seu Despacho Ora Faça as Considerações Aduzidas É sabido Que o processo Em epígrafe Fora distribuído Por dependência Nos autos De cautelar De sequestro Com o código Número 24 657 Razão Pela qual Confucro No artigo 798 CPC Suspendo O feito Até que Embargos De terceiros Processados Sob o código 24819 Sejam Devidamente Processados E julgados Decorrido O julgamento Dos embargos De terceiros Com o código 24819 Volte Os autos Conclusos Para regular Processamento Da presente Execução Pois bem Ao revés Do próprio Despacho Sentenciou O mérito Desta medida Cautelar De sequestro Que é uma Preparatória Da ação Principal Julgou O mérito Os apelantes Tinham Apresentado A contestação Ele julgando O mérito As provas Que Os apelantes Fizeram Não foram Apreciados Em mérito Ou seja Vai se estender Coisa julgada Se prevalecer Esse julgamento Lá na ação Principal De execução E lá Os apelantes Apresentaram Os embargos Da execução Trazendo A mesma matéria Ou seja Provando Provando Que Em mérito Que A CPR As duas CPR Que a apelada Executa Elas foram Objeto De inovação De dívida Através De escritura Pública De confissão De dívida Lavrada em cartório Conforme constam Os autos E isto O juiz de piso Ignorou Deixou claro Em sentença Que foram Meras alegações Meras deduções Mas não provou Mas consta Nas escrituras Públicas De confissão De dívida Consta lá Uma cláusula Novando Os débitos Que os apelantes Tinham na época Com as apeladas Por que Compulsando os autos Vão ver Lá Nas escrituras A novação Que tem origem Nos pedidos E esses pedidos Que constam Os números Que foram As aquisições Dos insumos Ou seja Que foram Os pagamentos Feitos pela apelada Quando então Comprou Esse soja Quando então Emitiu Essa CPR Quando então Os apelantes Emitiram A CPR Recebeu Como pagamento Os insumos E constam lá A própria Apelada Traz nos autos As notas fiscais Traz nos autos Os números Dos pedidos Que corresponde A emissão Das respectivas CPRs Ora Houve a inovação Então A apelada Ficou com dois títulos Em duplicidade Tem a CPR Que é uma cártula Aliás Duas CPRs Em decorrência Da emissão Da entrega Dos insumos Oriundas Desses pedidos Que foram emitidas As notas fiscais Que aliás Se fosse emitir Também a duplicada Seriam três títulos Que ela Ia deter em mãos Mas não Vamos nos limitar No que consta Aos autos Ela Apelada Possui as duas CPRs Entregou os produtos Através dos pedidos Que consta Traz nos autos Ela própria Quando então Ela faz a inovação Ela Traz os mesmos pedidos Oriundos Da mesma Aquisição Dos insumos Essa questão Toda Foi trazida Nos embargos Foi trazida Na contestação Da medida cautelar De sequestro E o juiz de piso Não analisou A gente entende Nesse mérito Houve cerceamento De defesa Também Né E por que Da anulação Em preliminar Arguida Pela apelante Neste recurso Ela argui A anulação Da sentença Em decorrência Dos embargos De terceiros Não foi julgado Os embargos De terceiros Existe Existe Uma prejudicialidade Com relação Então A esta sentença Essa É uma questão Que a gente Traz como preliminar Ao mérito Ao mérito Julgou então Contra as provas Dos autos Primeiro Está materializada Tem aí A novação Através das escrituras Públicas De confissão De dívida E a literalidade Se fosse Ignorar Então A novação Do débito Pelas escrituras Públicas Nós tínhamos Que analisar E que foi Arguido Também No recurso A literalidade Do título Ela não está Completa Ora Os apelados Eles forneceram Os insumos Isso Seria Apreciado Em mérito E para ver Se entregou A totalidade Para poder Corresponder Então A quantidade Da cédula Isso não foi Apreciado Porque é Questão De mérito E a CPR No seu artigo Diz A lei Que instituiu A CPR 8.929 De 1994 No artigo 4 No seu Parágrafo Único Diz que Havendo Cumprimento Parcial Da entrega Então Dos insumos Deveria ser Feita Uma anotação Na cédula Porque Embora ela É um título Civil E essa Própria Lei diz Quando não Se aplica O direito Civil Subsidiariamente Se aplica Esta lei Como Cambial Como se fosse A lei Cambial Eu vejo Que A apelada Ela 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 Errou Ela Na materialização Do seu título De crédito Em dois Dispositivos O artigo Quarto Que ela Não Não fez A devida Anotação No verso Da Da cédula Quando então Não cumpriu Integralmente Com a entrega Do insumos Embora a lei Diz Que a CPR É um título Líquido e certo E execuível Mas ela Faz as devidas Exceções Quando não Há o cumprimento Integral E como Que se apura Esse cumprimento Ou não Integral Ora É simples Ela trouxe As próprias Notas fiscais Que não correspondem Integralmente Com os pedidos Que constam ali E nos pedidos Constam lá A quantidade De A totalidade De sacas De soja Se somado Ao total Da CPR E o artigo Nono Aditamento Por aditivo Deve ser assinada Por ambas as partes Os apelantes Comprovam A entrega Do soja Da quantidade De soja Não o total Que corresponde Ao total Da CPR Ele comprova Que entregou De acordo Com Os insumos Recebidos Com a proporcionalidade Recebi Eu entrego Não vou entregar Mais Vou pagar Mais Se eu não Recebi Totalmente Os insumos Aí Tem a questão Da bilateral Bilateralidade Do cumprimento Das obrigações Ora O devedor Está obrigado Se receber Se não receber É um direito De questionar Aí ele entrou Com os embargos E trouxe A lume Esses fatos Esses documentos Esse direito São estas Os argumentos Ou seja A resignação Dos apelantes Para que seja Então Nesta apelação Seja feita A devida Revisão E se entender Que deva Voltar O juiz De piso Para prosseguir Com a Instrução Probatória Seja então Anulada a sentença Se entender Também Que tenha Elemento Suficiente Nos autos Que possa Ter uma convicção E possa Extinguir o feito Julgando Favorável Ao recurso Os apelantes Os apelantes Então Requer a Vossa Excelência Que assim O faça Seriam Essas As considerações Muito obrigado Deixo Excelência A palavra Retorna A relator Desembargador Tendo em vista As alegações Aqui Pelo Nobre Advogado Eu vou Dar mais Uma revisitada Nos autos Isso Então Adiada Em face Do pedido De vista Da relator Que deseja Revisitar Os seus Argumentos E Eu Atendo a um pedido Do presidente Dessa sessão E suspendo Por 10 minutos A sessão O pedido é meu mesmo Então Não dá para negar Adiou Tá bom Não sei se não Vamos Não dá para negar Então Vamos 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 Obrigada. 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 Seu um preço do interesse e o que tem, o parecer. É o desprovimento. Acho que o desce. Deu. Acha tá sabendo tudo. Eu tô olhando agora. Porque o PJE é difícil de... A gente tem que abrir, ele não marca pra gente os impedimentos... Nem cuzpções, nada como no Primos. O Primos alerta. Então eu já sei quando tem, quando eu vou em palco, ele já avisa tudo. Porque eu já estou aí, não. Aí eu tenho que abrir lá e olhar quando eu faço a pauta, olhar se tem, aí olhar o parecer, entendeu? E anotar tudo na mão. Mas eu estou gostando dele. Eu também gosto dele. Parece que é igual um cartão de prédio, né? É. Você tem aquela ilusão que não tem... É, que não tem processo. Vamos lá tomar um café? É. Eu estou trabalhando aqui, ó. Pois é. Eu estou trabalhando aqui, porque... Enquanto isso, enquanto eu espero, né? A senhora tem 20 pedidos aqui. Agora eu pedi levar para casa os assessores. Ah, bom, amanhã eu levo no nosso módulo, né? No Pedra? Não. Eu posso levar no nosso módulo também. Não, você pode acessar na sua casa, porque ele é web. É. Entendeu? Você só leva seu tópico. Não, não. Obrigado. 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 Vamos colocar em julgamento aqueles três recursos em que sua excelência, a desembargadora Clarice, atua para liberá-la para as suas atividades normais. 111, a desembargadora Nilza. Esse aqui trata-se de um recurso de apelação de ação de obrigação de fazer. É por Ana Clarice da Silva, UOLF, contra a Unimed, Cooperativa e Trabalho Médico e Unimed, Federação do Estado do Mato Grosso. Eu vou ler a emenda. Por favor. Se houver necessidade, eu vou ler o voto. Apelação cívica, ação de obrigação de fazer, plano de saúde, cirurgia intrauterina e cirurgia para a correção da má formação do sistema nervoso coluna da criança após o parto. Hospital com tabela própria de alto custo. Ausência de comprovação de que os hospitais credenciados em seu plano de saúde não forneciam o tratamento de quem necessitava a autora. Impossibilidade de reembolso integral dos valores despendido. Sentença mantida. Recurso desprovido. Eu estou de acordo. E a desembargadora? Acompanho. A desprover o recurso, nós temos o voto da relatora, que continua com a palavra, do 114. Trata-se de recurso de apelação cívica, interposto por Leôncio Celso Rodrigues, em uma ação de cobrança de seguro DPVAT, em desfavor de Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais. Emenda. Recurso de apelação, ação de cobrança DPVAT, prescrição termo inicial 3 anos da ciência inequívoca da incapacidade, propositura da ação após 4 anos da ciência da invalidez, prescrição, sentença mantida, recurso desprovido. Eu estou de acordo? De acordo. Agradeço imensamente a alegria de revê-los. Eu vou repetir para ficar gravado. Obrigado, Excelência. 123, desembargadora Nilza, é um pedido de preferência com sustentação oral pela parte recorrente. Graça de recurso de apelação cívica, interposto por Instituto Educacional Mato Grossense e EMAT, contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Silva, da comarca de Cuiamar, que nos autos da ação monitória, em desfavor de Gisele Matero Daniel, em que reconheceu a prescrição e extinguiu, nos termos do artigo 219 do CPC, bem como condenou as custas e despesas processuais, deixando de condenar em honorários diante a ausência de manifestação da requerida. Alegra preliminarmente que o recurso foi interposto tempestivamente, assevera no mérito que quantas partes tomam todas as providências cabíveis na lida e se interrompe a prescrição, ainda mais quando esta decorreu de falha ou morosidade do aparelho judiciário, conforme a súmula 106 do STJ. Afiança que, de acordo com o entendimento superior do Tribunal de Justiça, a prescrição é intercorrente e cabível quando o credor permanece inerte injustificadamente e não se podendo atribuir tal posição no caso inteiro. Afirma que a prescrição na apresentação ocorre no prazo de cinco anos, sendo ela interposta dentro do prazo legal e da decisão que a interrompeu. Asegura que a apelada não pode alegar pelo desconhecimento do débito, pois cursou o primeiro módulo em bacharelado, em gestão e planejamento de marketing e vendas, não buscando solucionar o débito em aberto com a faculdade. Sustenta que a citação da apelada se deu de todas as formas, mas que todas restaram frutíferas, bem como a demora... Sempre decorreu do judiciário, assim como falhas na expedição dos endereços oferecidos pelos apelantes para proceder à citação. Requer o provimento do recurso para anular a sentença, bem como a condenação da apelada em verbas sucumbenciais. Ausentes contra razões é o relatório. A senhora Ariadne Grossi... Então, quem é para lá, volta para a vossa excelência. Aqui, de início, eu estou aplicando ao presente processo a disposição constante do CPC de 1973, em vigor, quando do ajuizamento da ação e da aprolação da sentença. Primeiramente, entendo que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade e conheço do recurso. Pois bem, antes de adentrar o mérito, farei uma breve síntese dos fatos no decorrer do processo. A ação monitória foi ajuizada em 1º de 10 de 2009. A requerente é credora do requerido na importância de R$ 3.146,71. Referentes mensalidades escolares em atraso de 1º de outubro de 2004, 1º de 11 de 2004 e 1º de 12 de 2004. Posso dizer que poderia apelar a ação? Posso. Recurso de apelação, ação monitória, credor diligente e que atende as determinações judiciais, inexistência de inércia, demora da citação, morosidade do poder judiciário demonstrada, súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, sentença caçada, recurso provido. De acordo, senhora? De acordo. Então, a unanimidade, que eu também estou de acordo, prover o recurso, nós temos no voto da relatora. Com sustentação agora, né? As duas partes. Desembargadora Nilza, 98 da pauta geral, com pedidos de preferência por ambas as partes e, por ambas as partes, sustentações orais. Trata-se de recurso de apelação e deposto por Aldo Silva da Costa Júnior, em razão de sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Silva da Comarca de Cuiabá, que, nos atos dos embargos, a execução número código 1004030, oposto por Evanise Capistrano Pinto, julgou procedente dos embargos, extinguindo o processo executivo número 7520.80.2015.811.0041, com o Código 966.238, por incerteza do título executivo, com o fulcro no artigo 487, inciso 1, combinado com o artigo 803, inciso 3, ambos do CPC, condenando o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da execução. Sustenta preliminarmente o apelante o indeferimento inicial dos embargos pela ausência de cópia das peças essenciais da execução embargada e, por consequente, a sua extinção nos termos do artigo 485, inciso 1, do CPC, uma vez que não se trata de discricionalidade do embargante, e sim de norma congênita, que deve ser cumprida pelo executado, notadamente, quando se pretende discutir a causa, depende como fundamento da alegação de ausência de pagamento, artigo 333, inciso 1, correspondente ao artigo 373, inciso 1, do novo Código Processo Civil. No mérito, afirma a validade da exigibilidade do título executivo, amparado em recibo de quitação integral, folha 55, da quantia de R$ 180 mil, dada pela própria apelada, sendo que esta não cumpriu sua parte na avença, inviabilizando sua efetivação. Aduz ainda que o título embaçador da execução preenche todos os requisitos para subsidiar, estando em conformidade com o artigo 1585, inciso 2, correspondente ao atual 784, inciso 3, do novo Código Processo Civil, já que o próprio contrato de compra e venda, assinado pelas partes por duas testemunhas, títulos executivos e transjudicial, constituindo o próprio recibo de quitação. Ante exposto, requer o acolhimento da preliminar, suscitada, ou não sendo esse o entendimento desta Corte, o provimento do recurso no sentido de reconhecer o preenchimento dos requisitos do título executivo, com a consequente versão do ônus sucubenciais, ou, alternativamente, a sua redução. As contrarrazões foram ofertadas às folhas 559, barra 162, pugnando pelo improvimento do apelho. É o relatório. Senhora relatora, houve um equívoco, veio em duplicidade as papeletas, e eu disse que ambas as partes pediam preferência com sustentação oral. Em verdade, é só a parte apelante que pede preferência e postula a sustentação oral. É o relatório. V. Exª tem o prazo regimental para fazer. Excelentíssimo, senhor desembargador, presidente desta igreja, Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo, senhor desembargador, João Feira Filho, Excelentíssimo, senhora desembargadora, Nilza Maria Poça de Carvalho, relatora, presidente Zaltos. Pois bem, gostaria inicialmente de pedir redobrada atenção nesse caso, para que a injustiça não se prolongue, inclusive fez entrega ontem, não sei se chegou até a mão de vossas excelências, os memoriais referentes a esses autos, por conta justamente dessa necessidade de uma atenção, já que, muito embora o caso não é muito complexo, mas algumas nuances precisam ser pontuadas. Como muito bem relatado, trata-se de uma querela executiva, lastreada num contrato de compra e venda de um imóvel, onde, na cláusula sexta do referido instrumento, a própria apelada, ela concede integral, plena e irrevogável, quitação, ou seja, o recebimento desse valor. Em contrapartida, ficava sobre ela a responsabilidade ou a obrigação de, no prazo, de no período de um ano, ela finalizar toda e qualquer pendência financeira existente no imóvel, para que, ao momento da transferência, não houvesse qualquer óbice. Em razão disso, foi ajuizada essa execução por quantia certa, lastreada nesse contrato, que, como já é assente na jurisprudência deste tribunal, onde é reconhecido que o contrato de compra e venda, ele configura título executivo, e aqui, por todos, cito o seguinte precedente de relatoria do desembagador Guilherme Teodoro Borges, por ocasião do julgamento da apelação 805-44-2014, onde da emenda se extrai o seguinte é certo, abro aspas, apelação cível adesiva, embargos à execução, exigibilidade, certeza e liquidez, honorários de vocatismo, razoabilidade, sentença mantida. A execução está lastreada em contrato de compra e venda de máquinas agrícolas, título executivo que detém todos os requisitos para que se proceda à execução imediata. Fecho o aspas, e prossigo em outros precedentes. Por essa razão, dúvida não há acerca da natureza de título executivo do presente contrato. No entanto, por ocasião da apresentação dos embargos à execução, a embargante, orar apelada, em momento algum isso, quero frisar, não rebate ou não alega qualquer vício de consentimento. Ou seja, contrato esse assinado por ela e por duas testemunhas, de modo que não há qualquer prova que demonstre que esse contrato ele foi assinado de maneira viciada. no entanto, a nosso juízo, de maneira extremamente data vene equivocada, o doutor juízo de primeiro grau julgou procedente os embargos e condenou o exequente aquele que pagou R$ 180 mil pelo imóvel, não recebeu o imóvel e ainda foi condenado a ter que pagar 30, 10% de honorários sobre o valor atualizado da causa que hoje remonta R$ 300 mil. No entanto, nas razões de nosso apelo, inicialmente e já em tempo de contestação aos embargos, suscitamos e alegamos preliminar de que os embargos não poderiam sequer ser conhecidos, de maneira que deveriam ter sido indeferidos liminamente. E isso o fazemos por um motivo, por uma razão muito tranquila. Como se sabe, o artigo 282 e 283 do antigo CPC, atual 319 e 320, que determina os requisitos da petição inicial e que, pelo fato de os embargos da execução serem uma ação incidental autônoma, depende do preenchimento desses requisitos. E, nesse sentido, das lições doutrinárias, colacionamos em nosso apelo doutrina de Araquem de Assis e, além disso, um precedente da lavra da relatoria da eminente desembargadora Cleocie Terezinha Chagas, por ocasião de julgamento da apelação 11449-2013, da determinação ou do preenchimento desses requisitos. Pois bem, acontece que os embargos à execução eminentes embargador Sebastião... Vamos suspender por um segundo, até se eu conseguir abrir, aí a gente repõe o parágrafo. Mas agora consegui. Ah, conseguiu, tá bom. Pois bem, então, ainda que tivesse, ainda que não tivesse sido preenchido os requisitos da petição inicial dos embargos, assim restou consignado na sentença. Ora, impugnada. Abro aspas. Não há que se falar em imprecedibilidade dos embargos estarem instruídos com o copo integral da execução ou de não estarem apensados, uma vez que não há previsão legal para o seu apensamento. Friso de agora em diante. E, para a juntada tão somente de peças que o embargante entender como imprecedíveis. Fecha o aço. Ou seja, a decisão combatida dá ao autor dos embargos a faculdade de escolher qual é o documento da execução que ele tem que juntar na sua peça de embargos. De modo que contraria frontalmente o artigo 736 parágrafo único do CPC isso porque por força de lei exige-se que nessa ação incidental e autônoma há a necessidade juntada do título executivo que sequer foi juntado e que além do título executivo a petição inicial da ação de execução os embargos não foram instruídos e é assente na jurisprudência desta casa e aqui cito novamente precedente da eminente desembargadora Cleocie Terezinha Chagas cito ainda também o precedente da lavra do eminente desembargador Rubens de Oliveira que a título de paradigma diz o eminente desembargador Rubens de Oliveira aspas competir ao recorrente e instruir o processo com a documentação imprescindível para sua análise tais como cópia da inicial do feito executivo e os documentos anexados e também das decisões proferidas conforme determina o parágrafo único do artigo 776 no entanto de maneira contra de maneira diametralmente contrária à exposição dispositiva a parte apelada nada instruiu os seus embargos por essa razão é que se postulou em sede de preliminar e agora reitera-se aqui no apelo é de que esses embargos à execução eles deveriam ter sido indeferidos sob pena de vilipendiar o código de processo civil ok mas ainda se não fosse esse o argumento nos salta aos olhos o mérito desses autos isso porque a cláusula sexta do contrato conforme dito do qual não se opõe qualquer ônus ou dúvida qualquer dúvida interpretativa a cláusula sexta da avença ela expôs de maneira expressa e esse documento foi assinado pela embargante onde diz aspas que o valor de 180 mil foi pago direta e pessoalmente aos vendedores Paulo Vinícius Capistrano de Irineu Silva e senhora Evanise Capistrano Pinto em moeda corrente deste país neste ato da assinatura e reconhecimento das firmas importância da qual os vendedores dão mais ampla geral e irrevogável quitação de pagos insatisfeitos para nunca mais reclamar tal pagamento servindo este instrumento contratual por si só como recibo de quitação integral fecho aspas ora o que se tem aqui é que a embargada a embargante apelada assinou assinou um documento deu quitação que recebeu 180 mil e não repassou o imóvel para o comprador ou seja até esse contrato foi assinado dia 20 de abril de 2011 nós estamos em 4 de abril de 2017 desde então a apelada se encontra com os 180 mil e com o imóvel e ainda assim o autor da querela executiva ora apelante ao ingressar em juízo pedindo ao menos a devolução do dinheiro é condenado e ainda tem que pagar 10% de honorários não tem 180 mil não tem o imóvel e ainda tem que pagar fico pensando eu ao ter que levar essa notícia para o meu cliente e é também assente da jurisprudência dessa casa e aqui cito por todos a apelação 59 916 2015 relatoria da eminente desembargadora Maria Helena Gargalione Povas julgado dia 2 de dezembro de 2015 onde sua excelência assim disse aspas estando comprovado nos autos por meio de recibo passado pelo credor não há como afastar o pagamento parcial do título há que se invocar e aí já eminentes desembargadores em linhas conclusivas a teoria dos atos próprios ou princípio do venire contra factum próprio teoria do comportamento contraditório a vetação do comportamento contraditório encampado pelo artigo 422 do código civil onde se exige a boa fé objetiva lealdade processual o que temos aqui é uma verdadeira falta de fair play processual a apelada assina um contrato com duas testemunhas e depois vem em juízo alegar que não recebeu esse dinheiro sendo que em momento algum alegou qualquer vício de consentimento na assinatura desse contrato e como sabido aqui por essa casa tal princípio que veda o comportamento contraditório amplamente reconhecido pelos tribunais superiores não há que se cogitar na hipótese de que não há comprovação do pagamento e que por isso o título executivo seria inexigível mas em última hipótese o que apenas se alega por amor ao debate é que condenar ainda o apelante em 10% de honorários numa causa que sequer teve instrução processual é por demais desproporcional não recebe 180 mil não recebe o imóvel ainda tem que pagar 30 mil de honorários que é completamente desproporcional cito nesse sentido várias jurisprudências de modo que haveria a necessidade de sua redução por todo exposto é que o apelante requer o provimento da apelação inicialmente para que sejam indeferidos os embargos por ofensa aos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil 2015 antigo 282 e 283 e se assim não for no mérito seja dado provimento ao apelo para julgar improcedentes os embargos ante a certeza a liquidez e a exigibilidade do título muito obrigado Silêncio agradeço retorna a palavra a sua excelência relatora uma preliminar de inépcia da inicial ausência de peças processuais relevantes para a controvérsia em preliminar ele alegou essa necessidade de indeferimento inicial dos embargos por entender que a apelada deixou de instruí-la com as peças processuais relevantes para o exame da controvérsia no caso cópia da execução não é de se ouvidar que nos temas do parágrafo único do artigo 914 do CPC os embargos da execução deverão ser instruídos com as peças processuais relevantes do litígio essenciais para a formação dos autos apartados da ação dos embargos do devedor todavia o fato do embargante não instruir os embargos do devedor com as cópias das peças processuais relevantes para o seu julgamento não implica na extinção da ação nos termos do artigo 267 inciso quadro do processo civil haja visto que o douto magistrado teve acesso às cópias das peças necessárias invocadas no bojo da presente justamente porque a execução bem como os presentes embargos tiveram o seu prosseguimento apensados não havendo qualquer prejuízo para exame das questões trazidas à prestação jurisdicional nesse sentido aqui juntei um acordo afastando essa preliminar da relatoria do desembargador Adilso de Araújo julgado em 2011 com essas considerações meu voto é no sentido de rejeitar essa preliminar de inépcia da inicial um referência ao mérito o meritíssimo juiz entendeu que o título executivo embaçador da ação executória apesar de formalmente perfeito não comprova a liquidez e a certeza da dívida já que o embargado apelante não constou aos altos qualquer documento que comprove o pagamento do valor de 180 mil reais tida como condição de implemento do contrato de compra e venda firmado pelas partes extinguindo a ação executória alego recorrente ser credor da embargante da importância líquida de 269 mil 836 reais 56 centavos em decorrência de um contrato de compra e venda e seção de direitos de bem imóvel urbano com befeitorias firmado em 20 de 4 de 2011 tendo por objeto um imóvel no condomínio vertical denominado edifício Serra Dourado apartamento 501 localizado na rua professora Tereza Lobo número 126 com silco e abar em T a duas que pagou no momento da assinatura o valor de 180 mil reais ficando apelada a embargante encarregada de regularizar até 20 de 4 de 2012 perante a Caixa Econômica Federal toda a quitação do financiamento pendente perante a instituição financeira entretanto a Severa que apelada além de receber a quantia de 180 mil reais do embargado recorrente deixou de cumprir sua obrigação de quitar o financiamento junto a Caixa Econômica Federal de modo que o imóvel acabou sendo arrematado pela instituição financeira desse modo pleitei o reconhecimento por esta corte dos requisitos do título executivo com a consequente inversão do ônibus sucubenciais ou alternativamente a sua redução pois bem o cerne da apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada que reconheceu o título executivo extrajudicial juntado aos autos pelo exequente apelante como líquido incerto e inexigível é se diz que por força do artigo 783 do CPC a execução deve sempre fundar-se em título executivo com os atributos supracitados em verbos artigo 783 execução para cobrança de crédito fundar-se sempre em título de obrigação certa líquida e exigível por sua vez o artigo 784 do CPC enumera os títulos executivos extrajudiciais dentre os quais destaca-se no inciso 3 o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas em caso a execução baseou-se no contrato particular de compra e venda de imóvel urbano as folhas 104 barra 111 portanto em conformidade com o inciso 3 do artigo 784 do CPC dessa forma como consignado para se propor uma ação executiva o devedor deve ter em mãos um título executivo extrajudicial que seja líquido certo e exigível será líquido quando diz respeito ao valor ou objeto da execução certo quando existe uma obrigação e exigível quando hábito a ser cumprida se o título não possui esses requisitos é considerado nula a execução com esses requisitos o credor tem em sua posse um documento com eficácia executiva de modo que a reunião desses atributos somada ao pressuposto da executividade do título é que caracteriza materialmente sua exigibilidade na hipótese dos autos o débito reclamado originou-se de um contrato de compra e venda postado aos autos folha 104 barra 111 do qual não se extrai a liquidez e certeza quanto aos valores devidos pois o apelante não comprovou o pagamento do mesmo no caso a quantia de 180 mil reais a ponto de demonstrar sua qualidade de credor perante a apelada por outro lado dispõe o artigo 618 CPC que é nula a execução aí cito o inciso 1, 2, 3 que eu vou poupá-los da leitura esse fato verifica-se que o contrato executado não preenche um dos requisitos essenciais para a executividade como bem fundamentou a decisão recorrida abre aspa no caso dos autos a cláusula sexta prevê que os vendedores e possuidores do apartamento 151 do condomínio edifício Serra Dourado ora executados embargantes se comprometeram através do título executado a vendê-lo e transferi-lo ao embargado exequente mediante o pagamento do preço certo de 180 mil reais ocorre que o exequente ora embargado não acostou qualquer documento que comprove o pagamento do valor de 180 mil reais que era a condição de implemento do contrato de compra e venda firmado e o qual baseia a execução uma vez que o embargado utiliza-se dele como título executivo extrajudicial assim sendo não comprovado o cumprimento do contrato com devido pagamento do valor de 180 mil reais o embargado não possui legitimidade para figurar no polo ativo da execução e nos termos do artigo 803 inciso 3 é nula a execução quando instaurada antes de constatar do seu cumprimento uma vez que desprovido da exigibilidade do título do título isso fecha aspas folha 63 barra 64 com efeito apesar da cláusula sexta da vença constar que o valor foi pago aos vendedores no ato da assinatura e reconhecimento das firmas do presente instrumento servindo mesmo como recibo de quitação integral não se pode ouvidar que o apelante de forma inocente ingênuo não tenha se preocupado em obter dos vendedores qualquer outro documento que demonstrasse a efetivação do pagamento ainda mais se tratando de uma quantia de 180 mil reais como um boleto de transferência depósito bancário ou qualquer outro documento ainda que elaborado de próprio punho pelos alienantes portanto defraga-se a nulidade absoluta do processo executivo forte no artigo 618 inciso 1 do CPC ante a ausência de título hábil embasado nesse sentido aqui juntei um acórdão da relatoria do Antoninho Lopes era julgado dia 19 de dezembro de 2012 que vou pôr a luz da leitura outro também da relatoria do ministro Raul Araújo do STJ julgado agora dia 24 de maio de 2016 também nesse mesmo sentido vou poupá-los da leitura outro um acórdão também julgado pela desembargadora Maria Helena Povas foram vários acordos que eu juntei e outro da relatoria da desembargadora Serli Serli Marconde julgado agora em 2015 então o meu voto nesse sentido de negar provimento ao recurso e manter a decisão em todos os como vota vossa excelência eu vou pedir vista eu aguardo adiado a conclusão do julgamento em razão do pedido de vista do primeiro vogal desembargadora Nilza dá um tempo para tomar o cafezinho e anunciar o 90 da pauta geral o pedido de preferência com sustentação oral pela parte recorrente de Blair de Morin e apelada fazendas paulistas limitadas vossa excelência tem a palavra trata-se de recurso de apelação de indiferimento da petição inicial da ação demarcatória combinado com reintegração de posse proposta por Deblai de Mori contra fazendas paulistas limitado nos termos do parágrafo único do artigo 284 combinado com inciso 6 do artigo 295 âmbito do CPC para julgar extinto processo em resolução limérito para determinar o cancelamento da distribuição do presente feito no cartório distribuidor artigo 257 do CPC o apelante sustenta que o meritíssimo juiz indeferiu a petição inicial sem oportunizar o pagamento das custas processuais e sem o intimar pessoalmente para tal desiderato artigo 267 parágrafo 1º do CPC alega que o processo se tramita desde 2010 e desde então busca o deferimento da gratuidade da justiça sem conseguir tal benefício e quando estava levantando empréstimo para pagar as custas foi surpreendido com a sentença de extinção a Duz que é pobre mora na cidade Alenquer no Pará sobrevindo com uma pequena propriedade comenta com o último pedido de justiça gratuito negado o autor requeriu impedição para 30 dias para recolhimento das custas processuais mas o pedido não foi analisado requer o provimento do recurso com a anulação da sentença para que seja determinado o retorno dos autos à instância de origem a fim de possibilitar ao apelante recolher as custas processuais sem contra-razões em razão da ausência da angularização processual a doutora não me manifestou é o relatório vossa excelência tem o prazo regimental para vossa sustentação oral excelentíssimo senhor desembargador presidente desembargadora relatora desembargador é uma pessoa muito simples que nos idos da década de 90 adquiriu uma propriedade rural no município de sorriso e por infortunios da vida ele teve que se mudar para o estado do pará e na época ele aviou no ano de 2010 uma ação reivindicatória por não ter condições na época foi perquerido a gratuidade de justiça a qual reiteradas vezes foram negados pelos magistrados que presidiam o feito desta feita não tendo solução ele passou a buscar empréstimos para poder arcar com as custas que na época salvo me engano prefazia o valor de 14 mil reais uma pessoa sem condições financeiras na época levantar esse valor era só com empréstimo ou se desfazendo de algum patrimônio na época foi peticionado em dezembro de 2015 perquerindo o prazo de 30 dias para poder ele recolher conseguir o empréstimo recolher as custas e enfim e angularizar o processo e assim dar início ao litígio ocorre que o magistrado numa verdadeira decisão surpresa ele indeferiu a petição inicial alegando que não tinha sido recolhido as custas e enfim acabou causando todo esse prejuízo ao apelante então nesse sentido a gente está recorrendo embora na época que foi proferida a sentença ainda não estava em vigência o CPC em 2015 mas houve uma decisão surpresa totalmente imprevista não houve a análise do pedido de concessão de prazo para levantar o valor das custas processuais e de certa forma ainda que obliquamente ofendeu o princípio da primazia do mérito que uma decisão processual na qual tolheu o direito do autor de ver discutido o mérito de sua questão um processo que tramita desde 2010 volto a repetir por seis anos ficou uma discussão sobre justiça gratuita se podia ou não podia ter essa decisão causou uma verdadeira surpresa ao apelante então recorremos estamos aqui humildemente pedindo provimento do apelo apenas para anular a sentença oportunizar o apelante agora recolher essas custas agora também nos modos do novo CPC pode ser parcelado inclusive e assim dar continuidade no processo é esse o nosso pedido excelência pelo deferimento obrigado excelência desembargadora aqui ele foi eu vou resumir aqui que foi determinado a emenda a emenda da petição inicial ao juízo indeferiu o pedido de reconsideração em 4 de 10 de 2012 consistente na pretensão do deferimento da gratuidade da justiça aí dia 5 do 12 de 2012 passado mais de dois meses o autor interpou seu segundo agravo do instrumento agora para se insurgir contra o indeferimento da gratuidade da justiça que foi negado o seguimento em 7 de 13 de 2013 foi determinada a intimação pessoal do autor para se manifestar interesse no prosseguimento de feito no prazo de 48 horas sob pena de extinção e arquivamento em 13 de 13 de 2013 o autor peticiona novamente nos autos para insistir no pedido de concessão de gratuidade da justiça ou subsidiariamente pelo recomendo as custas ao final do processo ocasião em que ficou ciente da intimação o pedido de concessão do benefício foi novamente indeferido em 5 de 7 de 2013 ainda de forma insistente o autor requeriu na data de 10 de 12 de 2013 a concessão novamente do pedido de gratuidade de justiça ou o pagamento final nas custas no final do processo em 24 de 10 de 2014 o meritíssimo juiz indeferiu o pedido na mesma decisão determinou o recolhimento das custas em 30 dias sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito essa decisão foi publicada no diário da justiça número 9.411 de 3 de 11 de 2014 passado mais de 4 anos da data da distribuição da ação mesmo descumprindo as determinações para recolhimento das custas o autor no prazo de 30 dias ao invés de recolher as custas requeriu a prorrogação de mais de 30 dias do prazo para recolhimento das custas processuais ao contrário do que alega o pelando foi determinado sua intimação pessoal para dar prosseguimento no feito e 6 dias depois peticionou novamente nos autos no intuito de obter a gratuidade da justiça quando foi devidamente intimado não prospera também a alegação de que o meritíssimo juiz indeferiu a petição inicial sem oportunizar o pagamento das custas processuais em vários momentos o magistrado possibilitou o seu recolhimento mas o autor preferiu insistir no pedido de concessão da gratuidade da justiça sobre o argumento de ausência de apreciação do pedido de dilação do prazo mais de 30 dias para recolhimento das custas processuais o meritíssimo juiz optou por sentenciar o feito ocasião que indeferiu tacitamente o pedido ao mencionar que já haviam se passado mais de 4 anos sem recolhimento de custas e que já decorrido o prazo para o autor proceder ao recolhimento das custas processuais aí eu cito aqui o artigo 257 do código do processo civil da época vou poupá-los a leitura nesse sentido a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que deve a parte interessada independentemente de intimação pessoal proceder no respectivo pagamento das custas no prazo de 30 dias sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito juntei vários acordes nesse sentido da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas julgado dia 18 do 6 de 2015 outro da relatoria do ministro Paulo de Tarso julgado dia 14 do 10 de 2014 deste tribunal um da relatoria do desembargador de Moraes Filho julgado dia 30 de 11 de 2016 outro do desembargador Sebastião Barbosa faria julgado dia 8 de 11 de 2016 então tudo isso que eu já relatei o meu voto é no sentido de desprover o recurso eu queria uma informação embarradora relatora a sentença simplesmente cancelou a distribuição mas impôs algum ônus financeiro para o autor condenou em algum recolhimento ou não somente cancelou a distribuição ele julgou extinto o processo sem resolução de média e determinou o cancelamento da distribuição do feito no cartório distribuidor pagamento de nenhum ônus sucumbencial não até porque não houve citação eu teria que dar um deixa eu ver aqui excelência se me permite uma parte não houve citação não houve a triangularização processual durante todo o período foi insistido na justiça gratuita mas eu eu acompanho a relatora com essa observação de que na minha visão a decisão cabível realmente o cancelamento da distribuição inapravelmente porque ele teve tempo sobra durante vários anos para recolher mas sem a imposição de ônus somente o cancelamento de distribuição eu acrescento no meu voto isso eu estou de acordo até porque ele pode propor a ação agora pedindo o parcelamento eu estou de acordo também a unanimidade negar o problema de recurso nós temos no voto da relatora é a minha não isso aqui também são dois né agora só para que a minha só para que a minha só para que a minha preferência preferência o que a minha é o que a minha é o que a minha é é Vargadora Nilza 142 da pauta geral é agravo de instrumento em que há pedido de preferência tão somente por ambas as partes trata-se de recurso de agravo interno de negativo de conhecimento ao recurso de agravo de instrumento número 140 436 2015 interposto por destilaria de álcool libra limitada hora agravante agravante sustenta que interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que desconsiderou estabelecido no acordo proferido nos autos do recurso de apelação número 399 1909 2005 já transitado em julgado e não aplicou a multa diária em razão do descumprimento da decisão que determinou a gravada comprovação da securitização das dívidas rurais contraída pelos agravantes argumenta que o recurso não foi conhecido por descumprimento das providências numeradas no capítulo do artigo 526 do CPC de 1973 alega que cumpriu com a exigência do citado artigo esse que efetuou a juntada dos documentos pelo portal eletrônico do advogado P. Aduz que a matéria em estudo exclusivamente de direito requer o provimento do recurso em contra as razões agravado pugna pelo desprovimento do recurso tem sustentação não né a decisão agravada de negativa de conhecimento ao recurso de agravo do instrumento 140.436 de 2015 interposto pela destinaria de álcool livre limitada hora agravante por oportuno transcrevo o trecho da decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo vistos etc trata-se de recurso de agravo no instrumento interposto pela destinaria de álcool livre limitada contra a decisão proferida pelo juízo da primeira vaga especializada de direito bancário da comarca de Cuiabá nos autos da ação ordinária código 10.349 que foi determinada ao banco hora agravado comprovar a securitização das dívidas rurais contraída pelos autores no prazo de 10 dias sob pena de multa diária de 10 mil reais na hipótese de resistência do banco agravando sustenta que no recurso de apelação 399 2005 foi fixado uma multa diária de 10 mil reais caso o banco resistisse a securitização da dívida dos autores a decisão deveria ter sido cumprida desde 29 de 8 de 2006 mas o banco assim não procedeu e hoje o valor corrigido totaliza mais de 30 milhões de reais afirma que pleiteou o cumprimento de sentença no sentido de ser aplicada a multa fixada no recurso de apelação já citado o número porém o juízo da causa ao proferir a decisão agravada desconsiderou o estabelecido no acordo do apelo já transitado em julgado o recurso não tem pedido de eliminar recursal requer o provimento do recurso a eminente relatora que me precedeu determinou a juntada facultativa pela gravante a petição de cumprimento de sentença necessária segundo sua ótica para uma melhor compreensão da controvérsia as folhas 1589 e 590 TJ a decisão foi publicada em 19 do 10 de 2015 as folhas 591 do TJ como pensou-se que não houve atendimento da determinação em primeiro momento foi negado o seguimento ao recurso em decisão do 6 do 11 de 2015 publicada em 11 do 11 de 2015 as folhas 593 e 594 posteriormente em 15 do 10 de 2015 agravante requeriu a juntada da petição que fora protocolada perante o juízo do primeiro grau as folhas 599 e 600 e a peça então reclamada foi encartada nos autos as folhas 601 e 608 em 5 do 11 de 2015 agravado o banco sistema S.A. atravessou a pedição e levantou o preliminar de não conhecimento do recurso ao fundamento de que a pedição não for instruída com as procurações otorgadas aos advogados do agravado amparado em jurisprudência desse tribunal de justiça requeriu o não conhecimento do recurso no mérito do seu desprovimento em razão do não cabimento do pedido da ausência de desrespeito a ordem judicial e na existência de cobrança das dívidas alongadas de sua parte as folhas peticionou e explicou todo o ocorrido ou seja que atender a determinação de juntar da peça facultativa e que na verdade ocorrer um equívoco na certidão de decurso do prazo pois atender a determinação de pronto e no prazo por tal razão requeriu a reconsideração da decisão que não conhecera do recurso as folhas 620 barra 623 do tribunal de justiça juntou nova cópia da petição endereçada a este tribunal de justiça as folhas 624 barra 625 da petição que fora protocolada perante o juízo de primeiro grau as folhas 626 barra 633 em 16 de fevereiro de 2016 proferi decisão já com o processo sobre minha relatoria revoguei a decisão anterior de folhas 593 barra 594 verso que negara seguimento do recurso e como não havia pedido de eliminar determinei o prosseguimento do feito via intimação do agravado para apresentar contra razões ao recurso no prazo legal com ordem de comunicação ao meritíssimo juiz da causa para que prestasse as suas informações inclusive quanto ao cumprimento do discurso no artigo 526 do CPC de 1973 decisão esta publicada no DJE em 22 do 2 de 2016 conforme certificado na mesma data escolheu 639 no dia 19 do 2 de 2016 foram juntadas aos autos informações do juiz da causa dando conta que o agravante noticiou a interposição do recurso sem informar o seu protocolo bem como que não houve retratação de sua parte informou ainda que 2 de 2015 determinou 1 a alteração do nome do gravado de banco Bamerindos SA para banco sistema SA 2 a sua intimação para manifestar isso no prazo de 15 dias sobre o pedido de folhas 586 para 587 concernente aos honorários advocatícios observando a aplicação da regra do artigo 575 em caso de descumprimento além de determinada outras providências como cumprir no mesmo prazo contido das folhas 582 visto o seu pedido de lação e efetuar a regularização processual nos autos diante dos fatos acima observando que nele pende o recolhimento de honorários periciais folhas 345 para 648 TJ Em 23 de 2 de 2016 a gravante em petição endereçada do Tribunal de Justiça explicou que a razão de não ter informado o número de registro ou autenticação da interposição do recurso foi porque este recurso de agrava do instrumento número 140.436 de 2015 fora distribuído via P de forma eletrônica que portanto não continha registro ou autenticação de sua interposição junto a esse Tribunal de Justiça folhas 650 barra 651 Em 3 de 3 de 2016 o banco gravado apresentou suas contra-razões e alegou que depois da intimação para agravante juntar peça facultativa essencial fundamental para a compreensão da controvérsia tomou ciência do agravo interposso compareceu espontaneamente aos autos em 5 de 11 de 2015 e apresentou suas contra-razões folhas 611 barra 618 como posteriormente foi intimado para responder ao recurso aduz que além da irregularidade apontada naquela ocasião ausência de procuração dos advogados do agravado soube posteriormente do não cumprimento do discurso no artigo 526 do CPC pela agravante razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso se não for este entendimento sustento que não houve descumprimento da ordem judicial e portanto a imposição de as treintes é impossível pois não houve o fato gerador da obrigação ao final requer o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento folha 611 barra 618 juntou cópia da certidão do escrivão da primeira vara especializada da fazenda pública com data de 19 de 12 de 2016 informando o não cumprimento do discurso no artigo 526 do CPC de 1973 porque das razões juntadas não constou o número do registro do protocolo folha 655 passa em 659 certidão as folhas 662 do TJ diante de tal informação eu já determinei em 25 de setembro de 2016 fosse reiterado ao juízo o pedido de informação sobre o evento da informação sobre a impossibilidade de informar o cumprimento do artigo 626 do CPC de 1973 bem como sobre a existência de pedido de reconsideração as folhas 668 mas a resposta não é necessária para o não conhecimento do recurso conforme orientou o STJ recentemente abre aspas é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do enunciado administrativo número 2 STJ aos recursos e depósitos com fundamento do CPC de 1973 relativo às decisões publicadas até 17 de março de 2016 devem ser exigidos os requisitos da admissibilidade na forma nele prevista com as interpretações dadas até então pelas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça da relatoria do ministro Mauro Campel Marques julgado dia 26 de abril de 2016 o código do processo civil também de 1973 é claro que diz o seguinte que o agravante no prazo de três dias requererá juntado aos autos do processo de cópia da petição no grado do instrumento do comprovante de sua interposição assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso por outro lado o agravado arguir e provou o descumprimento do disposto no artigo 526 do CPC de 1973 no momento oportuno pois foi intimado para apresentar com outras razões via publicação no DJI em 22 de 2 de 2016 como é ser disso considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônica os prazos processuais terão início do primeiro dia útil e que seguir considerado como data da publicação conforme a lei 11.419.2006 artigo 4º parágrafo 3º e 4º logo o prazo para responder teve início no dia 23 de 2 de 2016 e o gravado tinha até o dia 3 de 3 de 2016 para protocolar as contra-razões como fez conforme o protocolo geral do TJMT número extenso vou poupá-los de ler protocolo número 29.096 de 2016 de 3 de 3 de 2016 conforme consta as folhas 655 do TJ a justiça de prudência do STJ inclusive constante de recurso especial representativo de controvérsia vigente na época da interposição do recurso era pacífica nos seguintes sentidos processo civil agravo de instrumento artigo 526 do quadro processo civil descumpriu o artigo 526 parágrafo fundido do quadro processo civil não só quem deixa de juntar aos autos do processo a cópia da petição do agravo de instrumento mas também quem o faz fora do prazo de 3 dias recurso especial conhecido e provido da relatoria do ministro Ari julgado dia 12 do 12 de 2006 recurso também outro da relatoria do ministro Massami julgado dia 19 do 6 de 2012 mesmo sentido vou poupá-los da leitura e outra corda também juntado julgado pela relatoria do ministro Luiz Fux de 2009 outro da relatoria do Irma Benjamin julgado em 2008 Paulo Galotti também em 2008 da ministra Eliana Calmão julgado em 2008 também Arnaldo Esteves e vou poupá-los da leitura que eu fiz nessa minha decisão segundo o artigo 557 capítulo do CPC de 1973 o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível do procedente prejudicado ou confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior a um teu exposto não conheço do recurso de agravo de instrumento número 140.436 de 2015 e ter posto por destilaria de álcool libra limitada folha 6175 bar 679 fecha o presente recurso de agravo interno merece provimento visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão negativa de segmento ao recurso de agravo no instrumento alega que cumpriu o disposto no artigo 1526 a efetuar a juntada dos documentos pelo portal eletrônico do advogado PEA mas nada demonstrou a respeito sequer comenta que a decisão gravada está em manifesto confronto com o súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior portanto os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já expulsado na decisão agravada não demonstra impropriedade da decisão nem apresenta os requisitos necessários para processamento do agravo de instrumento diante disso o meu voto é no sentido de desprover o recurso é com o meu voto eu também estou de acordo a unanimidade de desprover o recurso nós temos o voto da relatura qual que é o próximo próximo desevagadora Nilza tomou água 102 da pauta geral a um pedido só de preferência não preferência com sustentação oral pela parte recorrida que é o banco Itaú Itaú Seguros na verdade eu estou desprovendo o recurso e vou ler a emenda se existir da sustentação né recurso de apelação cívica cobrança secretária cerceamento de defesa ausência de produção de prova testemunhal livre convencimento valoração das provas poder instrutório do juiz prova estritamente documental desnecessidade de prova testemunhal prêmio seguro pagamento renovação do contrato requisição de novo pagamento mesmo fato gerador comportamento contraditório vedação boa fé objetiva dano moral inexistente sentença mantido recurso desprovido o voto desvagador João a senhora boa tarde para o próximo ou para agora oi a senhora vai fazer a sustentação não eu sou da Itaú Seguros e aí eu vim sustentar mas diante da decisão eu vou declinar a senhora está poderia hoje quem sabe promover esta sustentação oral para esse aquecimento que todos nós precisamos para a senhora hoje está livre disso mas venha com mais calma com tranquilidade que todos nós aqui temos compreensão tá bom sem uma preliminar de cessamento de defesa que também eu não acolhi obrigada a unanimidade desse proveiro refúgio nós temos o voto da relator desmagado senhor presidente eu estou eu volto ficou longo mas é fácil compreensão aqui aconteceu foi o seguinte a a agrenco isso aqui é mais um episódio daquela história da quebra da agrenco então o a agrenco fez uma quebrando uma tradição quebrando a tradição do mercado ela prometeu financiar três safras consecutivas de uma vez e com isso ela seduziu a clientela e o pessoal foi e assinou os contratos e as CPRs a primeira safra ela pagou ela adiantou o preço o pessoal plantou colheu entregou não teve problema mas as duas outras safras ela fez um adiantamento simbólico para uma extensão de mais de um milhão e novecentos ela ela adiantou vinte e quatro mil dólares tá o pessoal assinou ela pegou os títulos endossou os títulos para os bancos pegou o dinheiro e sumiu do mercado deixou os agricultores compromissados agora por um endosso em favor dos bancos sem ter recebido a contraprestação parte dela então a ação foi tentada nesse sentido para demonstrar primeiramente porque no contrato nas cedas está absolutamente definido que aqueles títulos não tinham aquela eficácia cambial imediata eles foram dados em garantia dos contratos ora se não houve a contraprestação do contratante que era financiar a safra não podia haver exigência do preço e o banco quando recebeu esse título sabia disso porque ele recebeu os contratos juntos e tinha como saber então eu estou dando provimento a esses embargos para repor as partes a situação anterior ou seja o agricultor fica obrigado a devolver aquela quantidade simbólica que ele recebeu que tem 24 mil dólares e os títulos ficam inexigíveis o banco que cobra esse título da massa falida da agrega nesse sentido é uma questão de justiça inclusive de justiça eu estou então dando provimento aos embargos para julgar provimento vossa excelência eu a senhora está acompanhando estou bom eu embora vossa excelência tenha feito o resumo eu tenho conhecimento do voto porque é nosso costume nesses aspectos a gente ter antecipadamente conhecimento e eu vou pedir vênia para subscrever o vosso voto de modo que eu também acolho a imenta fica por conta de vossa excelência então está certo então retifiquei meu voto para acolher e fica minha responsabilidade a imenta é proclama o resultado a unanimidade acolher os acolher acolher os embargos é esse o senhor vai não dá para acolher tá é é é é é é mais tarde cadê o 11 desembargador o 11 também é nesse sentido de acordo de acordo também eu retifico o meu voto para acolher os embargos 10 e 11 demais Obrigado. 25 da pauta. 25 da pauta. Deixa eu ver se tem a parecer. Não, não tem. É uma questão simples, aqui é assistência artificial gratuita. Eu estou provendo o recurso porque o juiz não deu oportunidade à parte de, pelo menos, se manifestar. Revogou sumariamente, eu estou dando provimento ao recurso para reformar a decisão. E, antes de revogar o benefício, que o juiz mande intimar a parte para que a parte, então, nos termos do artigo 99 para o segundo do CPC de 2000, que alterou essa situação agora. Espero muito. Parece que tem... Boa tarde. O objeto do presente agravo, senhores, é o indeferimento, uma revogação de assistência judiciária. O agravante, ele alega que fora deferida a justiça gratuita e que, posteriormente, havia sido revogada a justiça gratuita concedida a ele, sem qualquer oportunidade de manifestação ou sem manifestação da parte agravada. Na verdade, o que consta dos autos é diferente dessa situação. O agravado, a revogação da assistência judiciária gratuita, se deu em decorrência de uma petição feita pelo agravado nos autos, em que levou para o magistrado a questão de não haver, da inicial, não estar instruída sequer com procuração, não haver declaração de possuficiência nos autos, nem nenhum outro documento nesse sentido, e, por isso, o magistrado revogou a assistência judiciária gratuita que gerou esse agravo de instrumento. Em que pese a manifestação do relator, o agravo de instrumento sequer mereceria conhecimento, porque ele descumpre o artigo 1017, parágrafo 1º do CPC, e também descumpre o artigo 1017, inciso 2 do Código de Processo Civil, deixando de apresentar peça essencial ao desenvolvimento do processo. Em que pese toda essa situação, ainda, o agravante, ele alega estar em situação financeira difícil, quando, na verdade, se trata de pessoa com vultuoso patrimônio, com condição financeira bastada. E, nos documentos apresentados pelo agravante com a inicial dele, do agravo de instrumento, ele juntou dois contratos. Dois contratos de imóveis localizados na região de Itapema, Santa Catarina, região de Praia. Imóveis esses avaliados em termos de aproximadamente R$ 400 mil cada um, o que nem de longe espelha uma condição de pobreza. Além dessa situação, o próprio agravante junta o comprovante de rendimento desses imóveis, que seria em torno de R$ 5 mil por cada um de aluguel. Em que pese ainda ser este o único documento por ele apresentado aqui em segundo grau, tal documento não foi apresentado em primeiro grau para o magistrado, e o que levou à revogação da assistência judiciária. Além disso, o agravante em nenhum momento pleiteou o parcelamento das custas processuais, nem nenhuma outra situação nesse sentido, trazendo somente esses dois contratos de locação de Itapema, alegando que estava com ação de despejo, quando, na verdade, desde 2016, ele já está na posse desses imóveis, está usufruindo e recebendo renda. Como se não bastasse, nas contrarrazões do recurso aqui apresentado, em folha 118 e 146, o agravado comprova que o agravante possui 13 imóveis rurais na região de Umarama e Cruzeiro do Oeste, num total de aproximado de 400 hectares, e que 271 dessa quantia estão arrendados para a plantação canavieira, que rende a ele aproximadamente R$ 120 mil por safra ano, estando esse contrato com validade até 31 de dezembro de 2019. Então, somente com essas alegações, desconstituindo o contrato apresentado pelo agravante, e com a prova apresentada pelo agravado nas suas contrarrazões, demonstra que ele possui uma renda mínima, mensal de R$ 15 mil, ainda como se não bastasse essa situação, a intenção do agravante aqui, em seu pedido inicial do agravo, é não recolher as custas processuais, nem em situação de não pagamento, de pagamento parcelado foi suscitado. Ainda comprovando a situação de que o agravante possui condições financeiras, em folhas 147 e 149 do processo, foram apresentados comprovantes de que o agravante litiga em Superior Tribunal de Justiça, com advogados, com escritórios renomados, ele reside em Umarama, tem contratação de advogados de Santa Catarina, que litigam inclusive na comarca de Juara, para ele. Demonstrando que não há situação de possuficiência do mesmo, que nem de longe espelha a realidade dos ditames determinados pela Lei nº 1060 e pelo artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. A par de tudo isso, tendo sido oportunizado de fato para o agravante a manifestação quanto à revogação da assistência judiciária gratuita, foi concedido a eliminar nesse agravo, determinando o seguimento do processo. E, no dia 23 de fevereiro, o agravante compareceu em uma audiência com um advogado que veio do estado de Santa Catarina, na comarca de Juara, demonstrando que ele tem condições, sim, de prover as custas processuais. Em que pese essa situação do indeferimento da justiça, do pedido de reforma da decisão feita pelo agravante, que não merece nenhum tipo de reparo, ele ainda pleiteia nesse agravo de instrumento o deferimento de uma liminar de missão de posse. Liminar essa que não foi nem apreciada pelo juízo de primeiro grau. E, pior que essa situação de evidente supressão de instância, ainda tem a questão do objeto do agravo de instrumento, se tratar de um contrato datado do ano de 2004, 30 de janeiro de 2004, no qual já foi reconhecida a prescrição pela ação 66849, que tramita perante a primeira vara da comarca de Juara, e sendo lites pendente. Além do reconhecimento da prescrição, ainda há lites pendência de uma ação ajuizada em 2014, que o agravante veio e renovou posteriormente com o mesmo objeto de contrato prescrito. Então, além da situação dele de condições econômicas para arcar com as custas do processo, ainda tem uma evidente situação de má-fé, protelando os andamentos processuais, ajuizando várias ações repetidas com o mesmo contrato prescrito, que, inclusive, além da prescrição e da lites pendência, também já foi alcançada pela coisa julgada. Porque o mesmo contrato juntado com esse agravo de instrumento foi objeto de duas ações que estão transitadas em julgado somente em fase de execução de sentença para recebimento de honorários de sucumbência devidos ao agravado. Então, em que pese tudo isso ainda, o agravante é considerado litigante de má-fé por sentença transitada em julgado, do processo 123-52, cujas cópias também foram encartadas nas contras razões deste agravo de instrumento. Diante de tudo isso, Excelências, em que pese as alegações do agravante, a Justiça Gratuita foi revogada fundamentadamente por pedido do agravado, que informou a condição de improcedência inicial, de condição de indeferimento por ausência de requisito essencial, e também comprovou nessa situação que ele tem condições para arcar com as despesas processuais, tendo um vultuoso patrimônio que, como de costume, foi omitido nas ações por ele, intentada gerando lides temerárias e querendo fazer tal tipo de ação às custas do judiciário, quando, na verdade, possui 13 propriedades rurais arrendadas para plantio canavieiro, possui apartamentos em Ipanema e outros imóveis, tantos que foram comprovados com as contrarrazões do recurso. Então, diante dessa situação, o agravado é pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento, sendo mantida a decisão que revogou a assistência judiciária em primeiro grau, pela evidente condição de possibilidade do agravante, não se enquadrando em nenhuma das condições da Lei 1060,50, e muito menos na do artigo 98, seguintes do Código de Processo Civil, e requerendo, por isso, seja também desprovido o pedido de emissão de posse, o pedido liminar de emissão de posse, primeiro, porque não foi solicitado em primeiro grau, e segundo, porque não há nenhuma prova disso nos autos, nem mesmo o agravante fez prova do seu pedido liminar no agravo de instrumento. E, por isso, requerendo seja desprovido. E ainda, com o desprovimento do agravo de instrumento, aqui em julgamento, se for do entendimento dessa Igreja Câmara, por se tratar de matéria de ordem pública, já reconhecida no processo 68449, que reconheceu a prescrição do contrato objeto do agravo de instrumento, requer seja decretada também a prescrição, os moldes do artigo 193 do Código Civil, e também a dispendência do Código 77943, que ensejou a decisão agravada, com o mesmo processo, de mesmo objeto, 66849, extinguindo-se a primeira e condenando o agravante aos onos de sucumbência e por litigância de má-fé. Por isso, requer seja negado provimento ao presente recurso. Presidente, é sempre bom ouvir a sensação oral dos advogados, das partes, mas aqui eu digo, essas questões todas eu não vou nem... Está ligado aí? Está ligado. Eu não vou entrar no mérito porque isso não é o caso. Aqui não estou nem sequer analisando se ele é merecedor ou não da bendência. A questão aqui é outra, é uma questão precedente, processual. Bom, quando do recebente da inicial, o juiz deferiu o benefício da assistência de salário gratuita, considerando preenchidos os requisitos autorizadores da concessão e, na mesma oportunidade, designou a audiência de justificação prévia. Muito bem. Ocorre que, sem que o agravante tivesse ao menos sido intimado dessa referida decisão, e sem que a parte contrária tivesse sequer impugnada a concessão da bendência, o juiz revogou a decisão anterior neste ponto por entender repentinamente que o autor não comprovou ser pobre nos termos da bendência, entre aspas. Então, o que eu digo aqui? É certo que nos termos do artigo 8º da Lei nº 1060, o magistrado pode, de ofício, revogar. E é certo, igualmente, que pela regra do artigo 9º do 2º, o magistrado deve, aspas, determinar a parte, a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da bendência, medida que não foi atendida, de modo que, apesar de não haver nos autos qualquer documento de cunho efetivamente financeiro, de estrada de imitação bancária, cuja cópia, declaração de imposto de renda, ou cópia de imposto de renda, etc. O provimento deve ser dado por esse fundamento. A resistência do agravado deduzida em contrarrazões não pode fazer, às vezes, do pedido de revogação da assistência já gratuita, que deve ser formulada em primeiro grau. O artigo 100 do CPC apenas permite o oferecimento de impugnação à gratuidade se o benefício for deferido já em grau recursal, que não é o caso. Então, pelo exposto, eu estou provendo o recurso para que, antes de revogar o benefício que foi concedido, o juiz cumpra o disposto no artigo 12 do CPC, ou seja, intime ele para que, previamente, diga. Aí, se for deferido ou não, pode haver uma crítica recursal, e aí nós vamos analisar se é o caso ou não. Então, o meu voto é nesse sentido. Sr. João, da iminente emissão de posse, tem isso também nos autos? Eu acompanho, V. Exª. De acordo. A unanimidade deram o provimento do recurso, nós temos no voto o relator. Desembargadora Nilza, 12, da pauta geral. V. Exª. É a relatora. E aqui há pedido de preferência... Só preferência, não é? Tem a palavra. Pelo recorrido. Pelo recorrido. Eu vou ler emenda, se houver necessidade de ler o voto. Eu estou desprovendo o recurso. Apelação cível, ação de rescisão de contrato de compra e venda, imóvel rural, improcedência dos pedidos, conexão, ação de consignação em pagamento parcialmente procedente, sentença una, recurso que ataca apenas a sentença de improcedência da rescisão contratual, ausência de prova, sentença mantida. Desprovendo. E V. Exª. Eu também estou de acordo à unanimidade desprovendo o recurso dos termos do voto da relatora. Pedido de preferência, desembargadora Nilza, 148, embargante, espólio de Ari Ferreira de Souza e outra, e embargado, Luiz Gonzaga Azevedo Filho, embargados na verdade, e sua esposa. V. Exª. Tem a palavra. Só a preferência. 148. Fica tranquila. Vai para a Ementa. Embargos de declaração, manutenção de posse, alegação do embargante de que a sentença pronunciou prescrição, impertinente, sentença que julgou pela improcedência de pedido, ausência de omissão, vícios do artigo 1.022, CPC 2015, inexistência, impossibilidade de atribuição de efeito infringente, precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Embargos desprovidos. Também estou de acordo com a unanimidade rejeitar os embargos dos termos do voto da relatora. Só a preferência, né? Outros embargos de declaração, desembargadora. 161, mais conhecido como 161. Embargante Bom Jesus Agropecora Limitada e outros. Embargado Banco Safra e outros também. Embargos de declaração, omissão, ausência de análise específica dos dispositivos citados, inexigibilidade, embargos rejeitados. Também estou de acordo com a unanimidade de rejeitar os embargos nos termos do voto da relatora. 162, desembargadora. Parece-me que tem uma... Os embargos têm alguma... referência ao outro? São partes diferentes, mas é a mesma decisão. Embargos de declaração, omissão, ausência de análise específica dos dispositivos, citado, inexigibilidade, embargos rejeitados. Eu também estou de acordo com a unanimidade de rejeitar os embargos nos termos do voto da relatora. Desembargadora, 167, Bom Jesus e Santander. Embargos de declaração, omissão, vício inexistente, reapreciação da matéria, pré-questionamento, possibilidade de embargos rejeitados. De acordo à unanimidade, rejeitar os embargos nos termos do voto da relatora, que continua com a palavra em embargos também, 150. Repetindo aqui, Bom Jesus e Oco Man Limita. Embargos de declaração, omissão, vício inexistente, reapreciação da matéria, pré-questionamento, possibilidade de embargos rejeitados. Eu também estou de acordo à unanimidade rejeitar os embargos nos termos do voto da relatora e continua com a palavra o 54 da pauta geral, que só tem pedido a consustentação oral pela parte recorrente. Recorrem. Qual recorrente que é aqui? Segundo... Quem pede pedir preferência com sustentação oral é a apelante Maria Tavares Ropke. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de recurso de apelação interposto por Pantanal, Transporte Urbano Limitado e Maria Tavares Ropke contra a sentença proferida pelo juiz da sétima vara sigla com marca da capital que na ação de reparação de danos morais e materiais julgou parcialmente procedentes pedidos da autora condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 21.594,80 a título de danos materiais acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso súmula 43 do STJ bem como a quantia de R$ 10.000 pelos danos morais sofridos acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da apelação da sentença súmula 362 do STJ em razões recursosais apelante Pantanal Transporte Urbanos Limitada sustenta inicialmente a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta lesiva e os danos que a autora alega ter sofrido acerca deste aspecto aduz que durante a instrução probatória não restou demonstrado que as lesões descritas na petição inicial sejam decorrentes do acidente em questão pressuposto imprescindível a caracterização da obrigação de indenizar a teoria disposta no artigo 927 do Código Civil em suas contas danos materiais fixados na sentença haja visto que os documentos relacionados aos autos não confirmam lesão de grande proporção apta a embasar a necessidade de cirurgia emergencial tampouco que os gastos despendidos seriam decorrentes da informidade pré-existente menciona ainda a impossibilidade de se manter a condenação referente aos danos morais sobretudo se considerado que não houve repercussão na esfera subjetiva da autora que pudesse justificar o ressarcimento pretendido alega que o valor fixado pelo dano moral deve ser minorado porquanto se configura excessivo e desproporcional a sugerida culpa que lhe foi imposta que a seu ver sequer ocorreu nessa seara severa necessidade de redução do patamar arbitrado em entendimento aos critérios da razoabilidade proporcionalidade e ausência de culpa por parte da empresa apelante por sua vez a autora Maria Tavares pugna pela reforma da sentença a fim de que a empresa rea seja condenada a lhe prestar pensão mensal a fim de contratar uma ajudadora para as lides domésticas que envolvam esforço físico igualmente afirma que diante da lesão permanente sua coluna necessita regularmente de consultas médicas e demais assistências hospitalares despesas que deverão ser supridas através de plano de saúde pago pela apelada por fim requer a majoração do valor do quanto indenizatório e observância expressiva da proporcionalidade e razoabilidade assim como a capacidade financeira dos litigantes contra razões apresentadas pela autora as folhas 196 barra 203 TJ e pela empresa requerida as folhas 223 barra 228 é o relatório doutor se bem o prazo regimental para a vossa excelência boa tarde excelência o senhor presidente dessa câmara civil doutor desembargador Sebastião Bargoz de Farias aqui eu cumprimento os demais membros do poder judiciário o doutor João Ferra Filho desembargador dessa turma também a doutora Nilza Maria Rossas de Carvalho os fatos é é desse caso trazido a esta corte com o pedido de majoração e outros pedidos declinados no relatório de vossa excelência doutor relatora é em razão de a dona Maria Tavares também recorrente em um domingo por volta de 6 e 15 da manhã ao no ponto de ônibus ao ingressar nesse ônibus da Pantanal Transporte da recorrida indo para os seus afazeres de todo domingo de manhã que é cumprir com a ir à igreja né fazer rezar fazer seus afazeres ali tomou o ônibus junto com outras pessoas e durante o trajeto até o centro desta capital é não se sabe o motivo mas as testemunhas afirmaram que o motorista estava muito agitado acelerando passando sobre os quebra-molas e num dado momento um quebra-mola de uma maior proporção que ficava já ali próximo ao condomínio Alphaville e devidamente sinalizado ele também não respeitou e com isso causou um solavanto aos as pessoas que estavam dentro desse ônibus nessa passagem rápida sobre esse quebra-mola e com isso as pessoas se projetaram para cima e ao mesmo tempo caindo sobre o assoalho do ônibus e várias pessoas naquele momento se queixaram de dores inclusive a apelante e simplesmente ele deixou as pessoas ali no centro da capital onde deveriam descer e com isso ela passou a sentir dores e passou alguns problemas ali e na igreja o pessoal de emergencial socorreram com remédios para conter aquelas dores que surgiram naquele momento só que ao ela chegar em sua residência e dias após também passou a sentir as dores com mais frequência e com mais insurgência com mais força e o que aconteceu ela foi fazer um raio x e nesse raio x o médico detectou que havia uma gravidade de uma proporção maior e solicitou outros exames locais e foi detectado que ela fraturou quatro colunas quatro vértebras da coluna e nisso o médico explicou para ela falou disse ela está ao longo de toda a coluna elas são diversas são as quatro fraturas ou você faça a cirurgia de forma emergencial ou se você conviver ela pode levar você a se tornar uma parapréstica e com todas as suas economias de anos ela possuindo 66 anos aproximadamente na data da ocorrência ela conversando com seus familiares seu esposo despenderam custearam em torno de 21 mil reais aproximadamente essa cirurgia e a filha fez um documento na época comunicando entrou em contato via telefone com a empresa simplesmente se manteram silente inerte quando do ajuizamento da ação foi trazido os documentos comprovando que ela estava no ônibus que ela pagou pela cirurgia que ela comunicou a parte ré então o juiz durante a instrução com mais as testemunhas ratificando aquelas informações entendeu por bem julgar parcialmente procedente a demanda e no julgar parcialmente a demanda quanto aos danos materiais ele aplicou o ressarcimento da forma mais escorreita só que nós surgimos com relação aos danos posteriores que ela precisa mensalmente ficar recorrendo aos médicos por causa das razões ainda que ela foi submetida e ela convive com quatro pinos nas costas até os dias atuais ela depende de pagar as consultas mensais para acessar que é uma senhora que depende do SUS e no SUS não tem esses médicos constantemente os médicos específicos para esse tratamento e também para os afazeres diários é uma senhora que hoje tem aproximadamente 72 anos com um senhor de 90 anos na sua residência e não possui ninguém para auxiliá-la diariamente com seus afazeres que é lavar roupa passar limpar e não tem também é uma senhora aposentada pelo INSS com ganho mensal de um salário mínimo e não tem como custear um terceiro para lhe auxiliar e também ela postula a majoração do dano moral por que esse INSS justamente ela buscou um transporte coletivo para se deslocar em razão de sua hipossuficiência financeira de custear o motorista um carro para se deslocar e nem por isso ela tinha que ser tratada como um animal dentro do ônibus e a responsabilidade a concessionária quando vai fazer esse tipo de transporte ele tem que ter a cautela com as pessoas e uma responsabilidade no particular com cada um que está sendo transportado e foi o que eles não tiveram e 10 mil aplicado apenas a título de reparação do dano moral isso para uma empresa de grande porte não repara senhores não repara porque para eles simplesmente num transporte diário eles arrecadam esse valor com apenas um ônibus e empresas que possuem 100 ônibus circulando todos os dias na capital e não só por isso também deve servir de reprimenda para que fatos dessa natureza não venham a ocorrer são poucas aquelas pessoas que recorrem para reprimir esse tipo de tratamento dessas empresas porque se todas fossem fazer diariamente constantemente vemos notícias em jornais em reclamações em redes sociais e que empresas dessa natureza vem praticando todos os dias fatos dessa natureza que é reprovável ao ser humano então nós postulamos a vossa excelência que reconheçam que os 10 mil de danos aplicado realmente não satisfaz a força reprimenda que deve ser a ter e postulamos pela majoração muito obrigado obrigado da excelência desempregadora consta nos autos que no dia 5 de fevereiro de 2012 a autora utilizava o transporte coletivo da cidade de Cuiabá por meio da empresa Pantanal transporte linhas 412 quando o referido veículo passou de forma bruta sobre uma condulação redutora de velocidade quebra-mola fato que lhe causou diversos ferimentos e fratura grave na coluna além de ter necessidade de tratamento e cirurgia assim entendendo que o acidente ocorreu pelo fato de o motorista não ter demonstrado a diligência necessária ao conduzir o veículo pretendeu a condenação da empresa indenizá-la pelos danos morais e materiais sofridos preteu ainda o custeio de forma definitiva de um plano de saúde pensão mensal vitalícia diante da necessidade de ter que contratar uma ajudadora para os afazeres domésticos o juiz julgou parcialmente procedente dos pedidos da autora condenando a empresa requerida a pagamento de R$ 21.594,80 a título de danos materiais acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo NPC a partir do desembolso súmula 43 do STJ bem como a quantia de R$ 10.000 pelos danos morais sofridos acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo NPC a partir da aprovação da sentença súmula 362 do STJ dessa decisão insurge-se inicialmente a empresa de transporte requerendo nessa instância a modificação da sentença para que seja reconhecida a inexistência dever de indenizar a autora pelos danos morais e materiais fixados ou alternativamente redução da verba indenizatória a autora pugna pela condenação da requerida em lhe prestar pensionamento mensal vitalício a de implemento de plano de saúde assim como busca a majoração do valor do quanto indenizatório do recurso do Pantanal Transporte Limitada ele sustenta a ausência do nexo de causalidade entre a conduta lesiva e os danos que a autora alega ter sofrido pressuposto imprescindível caracterização da obrigação de indenizar a teor do artigo 927 do Código Civil é assente o entendimento de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço transporte passageiro objetiva consoante o disposto do artigo 37 parágrafo 6º em verbo que vou poupá-los da leitura portanto o presente caso deve ser analisado à luz da teoria da responsabilidade civil objetiva tendo em vista que a empresa privada que presta serviço público transporte pessoas possui uma obrigação de resultado consubstanciada em conduzir o passageiro inculme-lhe até seu destino final nessa linha de raciocínio se a autora ora pelada sofreu lesões no decorrer do percurso evidencia o inadimplimento absoluto da aludida obrigação de transportá-la em segurança descumprido o referido ONU faz gerar o dever de reparar os danos sofridos pela usuária do serviço de transporte porquanto em controverso nexo causal entre os sinistros e as lesões físicas por elas suportadas conforme devidamente comprovado pelo boletim de ocorrência as folhas 66 e 67 relatórios hospitalares as folhas 51 e 55 e laudo pericial as folhas 69 e 74 além disso o doutor Rubens Agime Aratani médico ortopedista e traumatologista declarou que abre aspas sofreu fratura de coluna T12 e T10 por queda em ônibus foi submetida a fração de T9 a L2 tal fração não permite mobilidade da coluna o referido acidente ocorreu em 8 de 2 de 2012 em depoimento motorista que conduziu o ônibus no dia dos fatos declarou abre aspas ocorreu que na avenida dos trabalhadores está lá até hoje havia um quebra-mola e na madrugada do dia seguinte que eu fui trabalhar eu lá ia passei pelo primeiro quebra-mola normal e uns 100 metros de um quebra-mola do outro é uma igreja evangélica fez o quebra-mola lá não pôs sinalização como eu tinha o hábito de passar todo dia naquela descida passava o primeiro quebra-mola lanchava o carro é uma descida e eu fiz o normal não tinha sinalização no quebra-mola foi feito de uma hora para a outra quebra-mola era uma parte da manhã era a minha primeira viagem então não teve como foi uma coisa que aconteceu não foi por imperícia minha foi se tivesse sinalizado se tivesse alguma coisa fecha aspas na sentença o juiz consignou abre aspas nesse aspecto importa frisar que não é o caso de admitir que o acidente se deu por causa foi tudo cujo excludente de responsabilidade cumpriria o nexo de causalidade afastaria o seu dever de enderizar porquanto é possível concluir que o acidente ocorreu por ação direta do preposto da ré que transpôs um obstáculo existente na via onde transitava sem a devida cautela o fato de quebra-mola estar sem as sinalizações conforme definido pelo preposto da ré não elide a responsabilidade desta que não comprovou estar o obstáculo disposto em situação que não seria possível com maior cautela evitar a sua ultrapassagem brusca sobretudo se considerada a existência de um quebra-molas anterior a este numa distância mínima fato que por si só seria capaz de reduzir a velocidade empreendida no veículo e evitar o acidente fecha aspas dessa forma restando claro que a empresa apelante não ofereceu segurança no transporte coletivo que disponibiliza aos consumidores colocando em risco a incolumidade física das pessoas é forçoso concluir que cometeu ato ilícito a ensejar a reparação conforme pretendida quanto ao argumento os documentos colacionados aos autos não confirmam lesão apta a embasar a necessidade de cirurgia emergencial tampouco que os gastos despendidos seriam decorrentes da enfermidade pré-existente tal tese não encontra respaldo diante do conjunto probatório os documentos que instruíram a petição inicial especificamente as folhas 53 barra 64 comprovam em contexto de dúvida que a autora despendeu o motante de 21.594 reais e 80 centavos para a realização de consultas médicas com profissionais especializados exames, medicamentos internação e procedimento cirúrgico na coluna deste modo o argumento de que a condenação posta na sentença é equivocada não merece respaldo pois a regue ignorou a veracidade de referidos documentos os quais atestam em contexto de dúvidas as despesas médicas como requerida na insurgência inicial aí nesse sentido citei vários acordes que vou poupá-lo da leitura uma da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa Farias julgado dia 11 do 10 de 2016 outro da relatoria da desembargadora Marius julgado dia 21 do 9 de 2016 no que diz respeito ao dano moral verifique que está plenamente caracterizado uma vez que não há dúvida de que a situação a qual foi submetida ultrapassa a seara do mero aborrecimento configurando efetiva violação ao direito de personalidade sobretudo considerando se tratar de pessoa idosa 66 anos de idade na época de constituição física mais frágil no entanto o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria é no sentido de que as indenizações por danos extra-patrimoniais devem ser arbitradas sopesando os critérios de realizabilidade e proporcionalidade em atenção ao grau de culpa do ofensor extensão dos danos e capacidade econômica das partes bem como natureza penal compensatória a primeira com caráter de exceção sofrido nesse sentido importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano compromova atos da mesma natureza perante outros consumidores além de promover efetiva compensação do prejuízo suportado razão pela qual se atentando a tais critérios a suma elencada o valor de 10 mil reais comporta a redução para a quantia de 7 mil reais Maria Tavares quantos pedidos estou reduzindo para 7 mil de 10 mil para 7 mil estou dando parcial da transporte da autora da autora ainda vou falar mas o pedido dela é só para majorar não o pedido são dois recursos do desembargador é do transporte da transportadora ele pediu para reduzir e ela pediu para majorar entendeu isso que eu estou dizendo com relação ao dano moral isso está prejudicado não dela eu desprovi totalmente então eu não cheguei lá pois é eu não queria só adiantar porque o nosso da autora ela pediu pensamento sal vitalícia pagamento de plano de saúde o laudo pericial não concluiu pela debilidade permanente apenas descreve a imobilização torácica por colete sendo que tal condição não impede exercício de qualquer atividade doméstica ou laborativa então dela eu estou desprovendo tá e também quanto a prevenção e majorar a verba indenizatória também eu estou desprovendo totalmente o recurso de Maria Tavares e da transportadora eu reduzi para 7 mil o dano moral é esse que é meu voto eu não eu não reduziria a minha tendência se reitor mantém os 10 mil se mantém os 10 mil fica pelo menos é estou desprovendo então ambos os recursos mantendo a indenização eu estou de acordo a unanimidade desproveram ambos os recursos nós temos do voto só a questão dos honorários excelência como ficou honorários desembregadora doutor simeio está a perquerir ele estipulou né eu mantive como como está na sentença excelência ok muito obrigado 76 desembargador João aqui pedido só de preferência né pedido de preferência apela apelam Frederico Carlos Soares Campos e Banco do Brasil apelados naturalmente os mesmos ter sucessão oral ou só preferência mesmo então vou ler emenda que aqui é matéria bancária são temas que já nós já estamos laços de tanto julgar apelação civil revisional de contrato juros remuneratórios taxa pactuada em percentual inferior a taxa média de mercado ausência de abusividade capitalização mensal de juros expressamente pactuada certo ônus da sucumbência parte que decaiu da maioria dos pedidos custos devidos comissão de permanência acumulação com encargos moratórios impossibilidade sentença mantida recursos tanto banco desprovidos aí eu vou e transcrevo aqui para cada tema desse tema do recurso eu transcrevo um julgado do STJ que já pacificou essa matemática está fossilizada já no STJ de modo que eu estou desprovendo a ambos os recursos do banco e do Frederico Campos estou de acordo a unanimidade desprover ambos os recursos nos termos do voto do relator dezembro do João 36 na pauta agravo pedido só de preferência de quem presidente quem pediu preferência quem pediu preferência eu vou dizer agora o banco foi o João escartoso o tema aqui é bem de família é saber se a casa que foi o imóvel sobre o qual recaiu a penhora é ou não bem de família acontece que o banco trouxe aqui a prova de que de fato ele tem mais imóveis no cartório de imóveis de jacear em nome dele por exemplo rua rua caissara 1607 no centro de jacear e esse outro imóvel aqui é da rua juracê 2015 também no centro de jacear então desconfigura aquela hipótese da imprimibilidade da lei do homestead que fala em o único imóvel que dá para então estou dando provimento ao recurso para permitir a piorabilidade eu estou de acordo a unidade aproveita o recurso temos o voto do relator esse aqui é um voto pedido de vista do senhor o senhor pediu vista ele já votava sim nove da pauta geral é uma continuação do julgamento que ficou muito tempo parado e razão das merecidas férias da desembargadora Nilza ela desproveu que foi acompanhado pelo primeiro vogal desembargador João eu pedi vista e copiando o desembargador Luiz Carlos matutei matutei mas cheguei a mesma conclusão da relatora eu também desprovejo a unanimidade desproveiro o recurso do cêmbro do voto da relatora desembargador João 14 os recursos do EBP o parecer é pelo provimento está ratificado é o recurso provido a unanimidade prover o recurso dos cêmbro do voto do relator em consonância com o parecer ministerial desembargador João 43 o parecer pelo desprovimento que está ratificado recurso desprovido alimentos a unanimidade desproveiro o recurso do voto do relatora e em consonância com o parecer ministerial desembargadora Nilza 51 da pauta geral o parecer pelo desprovimento que está ratificado estou desprovendo a unanimidade desproveiro o recurso do voto da relatora e em consonância com o parecer ministerial desembargador João 61 o parecer é pelo desprovimento que está ratificado recurso desprovido a unanimidade desprovendo o recurso dos cêmbro do voto em consonância com o parecer ministerial desembargadora Nilza 94 da pauta geral o parecer é pelo desprovimento eu estou provendo o recurso provendo apelação civil união estável de solução bem espatilhado prova do esforço comum suma 380 STF prova presumida precedente do STJ sentença reformada recurso provido eu também estou de acordo a unanimidade deram o proveito o recurso dos termos do voto da relatora em dissonância com o parecer ministerial 101 da pauta geral de minha relatoria e o parecer pelo desprovimento eu estou desprovendo a unanimidade desprovendo o recurso dos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial de quem que é esse desembogadora Nilza 10 da pauta do PJE difícil eu troco as letras PJE eu apareci pelo desprovimento e eu estou desprovendo o recurso 10 do PJE a unanimidade por desprover o recurso dos termos do voto da relatora em consonância com o parecer ministerial terminaram os dados embora seja em parte de relação mas vão aparecer 156 de quem que é o tym o Obrigado. Não, eu estou rejeitando, porque é pré-questionamento. Eu vou repetir aqui, porque recursos... Provido, 121. Recursos desprovidos, 84, 88, 89, 93, 126, 133, 135, 136, 137, 138. Embargos rejeitados. 151, 163, 164, 165, 166, 168, 171. Acolhido, 169. Recursos do PJE. Onde que está? Tem que ver aqui, porque não... Vou ver aqui. Aqui, olha. Aqui, olha. Desprovidos... Ah, sim. Está certo. Muito obrigado. Do PJE, desprovidos, 3, 4, 6, 7 e 8. Parcialmente provido, o 5. Aqui. Desenvolvido, o 15 recurso provido, 16, desprovidos, 17, desprovidos, 18, desprovidos, 19, recurso parcialmente provido, 20, recurso desprovidos, 21. Recurso provido, 22, recurso desprovidos, 23, provido, 24, desprovidos, 26, desprovidos, 27, recurso não conhecido, 28, recurso desprovidos, 30, desprovidos, 31, provido, 32, provido. 34, desprovidos, 37, provido, 38, desprovidos, 39, desprovidos, 40, provido, 42, parcialmente provido, 44. O agravamento provido para ordenar o recebimento do apelo regular é provido, 44. 47, desprovidos, 48, desprovidos, 49, desprovidos, 50, parcialmente provido, 53, provido, 55, provido, 56, desprovidos, 57, desprovidos, 58. Rentência mantida, recurso desprovidos, 59, desprovidos, 60, desprovidos, 62, desprovidos, 63, parcialmente provido, 64, recurso desprovidos, 65, recurso desprovidos, 66, desprovidos, 67, parcialmente provido, 68, desprovidos, 70, recurso desprovidos, 70, recurso do banco parcialmente provido e da parte autora desprovidos, 71, recurso desprovidos, 72, recurso da autora desprovidos e recurso do réu provido, 73, provido, 75, recursos desprovidos, 77, recurso desprovidos, 79, recurso provido em parte, 80, recurso desprovidos, 81, recurso desprovidos, 86, recurso não conhecido, 87, apelo provido, 91, recurso desprovidos, 92, recurso desprovidos, 95, desprovidos, 99, desprovidos, 141, recurso desprovidos, 144, embargos rejeitados, 158, embargos rejeitados e 159, embargos rejeitados. Recursos providos, 97, 131, 45, 117 e 125. Recursos parcialmente providos, 110, 108, 105, 104, 85 e 100. Recursos desprovidos, ambos recursos, 112. Recursos, 74, recurso do primeiro apelante provido em parte e do segundo apelante desprovido, o 74. O 78, recurso da autora provido e recurso do réu desprovido. Recursos, 73, recurso não conhecido, o 103. O 134, tem um preliminar, foi rejeitada e no mérito desprovido. Recursos desprovidos, 82, 83, 82, estou repetindo. 82, 83, 106, 107, 109, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 124, 127, 128, 129, 132, 129, 132 e 140. Embargos de declaração rejeitados. 145, 145, 146, 146, 147, 149, 152, 153, 154, 155, 157, 160, 170. O 52, estou desprovendo, em juízo de retratação, estou mantendo o acordo. O PJE. Agora os do PJE. Não tem o número, você não botou o número. Mas ele não tem o número, elas não põem o número aqui. O PJE, da gravante BV, financeira, e a gravada Delsa. Tem por folha 1, folha 1. Não tem número. É página 1. Página 1. É a página 1, estou dando provimento ao recurso. O 2, eu estou provendo o recurso. O 9 agora, 100, 13, 64. O 9, eu estou desprovendo o recurso. O 10, a senhora já votou, né? Já. Ele que já votou. O 10 já votou. O 11. O 11. 100, 16, 03. Estou provendo o recurso. O 12, 120, 85. Isso. O 11. 12, 16, 03. 12, aliás, não é 11. 12, eu estou desprovendo o recurso. O 13, 121, 57. O 13, eu estou desprovendo o recurso. Esse aqui, eu pedi o adiamento, o 14, agora é o 15. O 15. 100, 2, 6. Espera aí. 8, 6. Cadê? O 14 foi adiado, Rose. Pediu o adiamento. É, aquele que eu te dei na sua mão. Pedir adiamento, olha a letra dela, está anotado. O que eu vou pedir para mim é o 10. É a Luiz Carlos, Anciua e Banco Santander. Adiou? Adiou? Adiou porque ele... É o 14. Ele juntou documentos que não vieram para me apreciar. Então, nós marcamos o errado ali. É o 14, tá? Que está aqui. Tem que marcar no PJI. Não, eu anotei aqui. Não, você não é esse voto aí. Tinha que numerar, não está numerado. O 13, qual que é? O 13, ela já leu. Eita, doido. Você quer que eu... É o 21, 5, 7. É esse primeiro desembargador. Banco BMG. E Luzia? É. Banco BMG. Eu neguei provimento ao recurso. Aí, este foi adiado. E o 15? Está aqui, é o Rio Bessa. Está errado, está vendo? Não, foi que não é o Pedro. Vamos rever esses do PJI direitinho. Vamos falar pelos nomes. Esse é o João Secano, porque ela não botou numeração. Não, desembargadora, mas aqui, ó. Certo. Está certo. 100, 2, 7, 7, 7. Mas, como é, é o Briga. Briga, Briga. Então, teve dois adiados dela, né? Não, eu não pedi adiamento desse. Não, esse aqui a senhora julgou. O 12 eu julguei. Que é o Banco BMG. Não é? O BMG desprovou, tá certo? É. O único que a desembargadora adiou foi o 14. E o último da pauta, que a desembargadora adiou, também está adiado, pediu para nós. Não, ela não pediu. O Pedro já está aí. Foi aí, ela pediu mesmo. Pediu. Aquele voto que você passou. É o outro. O que você passou? O governador adiou o governador de Baixão. O outro. É, foi pedido adiamento, sim. Não está nem aqui o voto. Não, não é ideia. Não está. Não está aqui. Ah, eu vou ter que olhar esse aí direito. Não, eu julguei o 1. Declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos pela paciência e que Deus nos proteja. Eu julguei, sim. Estou julgando aqui, agora. É o 14 da pauta. Ah, o U, eu estou julgando agora. Eu falei agora. O 1, ela julgou. Julguei agora, que eu estou dando provimento ao recurso. É que quando o desembargador, no começo da sessão, ele falou 1, só que na verdade 1. Vamos ver direitinho esses daí, tá? O 2, então ficou o 2. O Urbano do Carmo. O Urbano do Carmo. E a Taliba. Vamos olhar direitinho. Aqui, este é o segundo. Tá. O segundo.